No Instagram, Betinho Vila Clara, certo? E Vila Clara Store Ele sempre posta o dia a dia dele Como que tá ficando Dando uns spoilerzinhos da loja nova Top, hein? É uma loja de 650 metros quadrados, rapaziada É maior que o Shopping Praça da Moça Acredita, filho Maior que a Centauro do Shopping Praça da Moça Que a maior loja que tem lá, pai Acredita, mil grau Você é louco? A loja tem dois andares Vai ter sinuquinha Você é louco, pai Chique, chique, de verdade Também, vamos exaltar o parceiro que tá aqui Da RV Imports, né? Não, é o D Imports D Imports, da D Imports, certo? Rapaziada também da Leste Se quiser comprar uns kits aí, ó Fortalece o mano, o mano chegou aí Fez o corre pra trazer o parceiro pra trocar ideia com nós Certo, família? E vamos fortalecer todo mundo aqui Que o Fala Quebrada é pra isso Abraça todo mundo Fortalece todo mundo E, rapaziada Segue lá o homem Segue o Instagram da loja Tem Insta da loja lá, pai? Tem Tem? Segue lá o Insta da loja Certo, rapaziada? Não vai deixar na descrição? Acompanha o dia a dia A gente vai deixar na descrição E no comentário fixado Certo, família? Também, nova parceria aí, ó A gente quer agradecer Lítico Burger Certo? Hambúrguer artesanal Os melhores hambúrgueres artesanais aí Mano, dá quebrada Certo, família? Ó, lembrando que ele me pediu pra dar o recadinho Que ele não tá atendendo no salão lá Que ele tem, certo? Só tá atendendo via delivery, rapaziada Chama o homem lá no Instagram Que tem o WhatsApp dele lá na Bill Certo? Um hambúrguer de qualidade Lanche gostoso E também, não podemos deixar de Agradecer a Labela Pizza, certo? Labela do Jardim Miria Rapaziada, acreditou aí também em nós Fortaleceu, mandou aquele banquetaço Pesado pra nós Daqui a pouco tá chegando um bagulhinho aí Pra nós encher o bucho, certo, família? Labela Jardim Miria Dá um salve lá Nos caras que tem Mano, as comidas dos caras é boas E hoje, se você fizer seu pedido lá Tanto na Lítico Burger Quanto na Labela Vocês vão ganhar 5% de desconto no pedido Certo? É só pra quem tá no chat, rapaziada Se você é da região ali, ó Dá um salve nos caras Fala lá que veio pelo Fala Quebrado E ganhei aquele descontão pesado Também É, tantas parcerias As antigas, mano É muita, né? Mas eu vou falar de mais uma Flor Girl, certo? Flor Girl Mais um parceiro aí, ó Do Jardim Miria Fortale... Mano, a galera do Jardim Miria tá pesada aqui É em peso, parceiro É louco, cara É mil grau Flor Girl, certo? Rapaziada É mais pras meninas aí Que fazem uma academia Que gostam de manter o shape em dia, certo? E quer ir pra academia com estilo Flor Girl, certo? Chama eles lá no Instagram Pra vocês verem a variedade De produtos que eles têm Certo? E, mano Qualidade Rapaziada Qualidade Chama lá Flor Girl no Instagram Que vocês vão ver E os caras vão dar moral pra vocês Vocês, meninas que estão assistindo Não fala quebrada Que acompanha o nosso trampo Pode confiar nos caras Que é qualidade E as antigas Você sabe, né? De salgados Panorama Sim Dá um salve nos caras aí Aí, sabe o meu parceiro aí Davi, certo? Que tá sempre fortalecendo a gente também Aí do Panorama A Gi também Que foda, né? Eu nunca mais vi o salgado dela aqui Você é louco Ela deu uma aposentadinha É? É Filha dela Filha dela tá grávida E ela tá na correria Tá na correria Mas é isso mesmo Que o bebê venha com saúde E é isso E Rapaziada Só agradece mesmo, certo? Vamos começar essa resenha aí Porque a gente já falou Demais de patrocinador E o foco agora É o homem O bravo Esquece Vitorioso 18k joias, certo? Como que começou o seu corre, parceiro? Me fala aí Como que foi essas ideias? Vixe, eu voltei, mano Mil graus Só sofrimento Só sofrimento, né, mano? Pra chegar aqui, pai Não tá na melhor fase ainda, hein, mano? Tem muito por vir ainda Mas Mil graus, pai Já fiz de tudo, já Vendi bala Vendi água Comecei a vender carregador Fone de ouvido Mano Você era marreteiro? É Até hoje eu sou, pai Pode pá Da hora Eu tenho duas banquinhas Tem uma banquinha lá no Braz, no Centrão E tem uma banquinha em Osasco também Pesado, cara Tem uma das lojinhas Mas o dia que, tipo Vai, vamos supor O moleque que trampa comigo na banca Não pode ir Eu vou e fico na banca, pai Porque o bagulho é seu, né, pai? Porque o bagulho é meu e outra coisa, mano Foi da lei onde começou tudo, né, mano? Tá ligado? Não pode abandonar, mano Não pode abandonar, mano Humilhar quem tá chegando Sim Nós levávamos os caras mesmo Que encosta Aí se monta Se monta numa banquinha Abriu uma loja Quer pisar nos outros Já não pode, mano Tá ligado? Vai com o espinho do prato que comeu E se precisar voltar Você é louco, pai Ninguém abraça mais Ninguém abraça Você tem que ter essa visão Entendeu, mano? E é isso aí Você é louco, mano É foda, né Quando você fala nessa questão aí De, tipo assim Tem uns caras, mano Que começam a subir na vida Tá ligado? Não julgando Criticando Cada um é cada um Mas fica até feio, né, pai? Fica feio, pô Você é louco Você tá ali Você tá progredindo E você tá vendo o parceiro Que tá começando E, tipo, você achar Que tá melhor, né, pai? Tem que ajudar, pai Tem que ajudar, né, mano? Ajudar, incentivar Incentivar Nós e vários Não é que não chegando Não é que é dar ajuda Não é que é incentivar, tá ligado? Nós tem nossos momentos De fraqueza também Nós não é perfeito, né, mano? Exatamente Pra ficar falando bonitinho Nós não é perfeito Ninguém é perfeito, né, mano? Lógico que não Você é louco Só que assim Nós procuramos sempre ajudar, mano Tem uns moleque mesmo Novos que chegam lá Na nossa região Lá do Braz mesmo Nós dá mó incentivo Nós fica mostrando Pai, não é assim É assim Gente, você tá fazendo Você tá errado Você tá atrasando os outros Não pode Nós traz pra perto Tá ligado, mano? O brother mesmo Aí que veio comigo hoje O Dei Import Dei Import Segue o homem No Insta lá, família Fortalece o homem Começou a trampar comigo Tá ligado, pai? Pobre e louco também Sonhador Sonhador Me abraçou, tá ligado? Trouxe o moleque Pra perto também Falei, pai Assim, 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 mano Que trampo É na rua O ITPV já apanhar Tá ligado? Tipo, vai Foda falar o nome de Tipo, autoridade, né? Sim Agora é muito louco Mas, tipo assim É o rabo Se não convém Se não convém As ideias Nem fala, pai Nem fala Pra não se prejudicar É, tá ligado? Tipo assim Vamos lá, vai Tipo É o risco, né, mano? Do corre Tá na banquinha ali Acontecer de perder As mercadorias, tá ligado? Mas, tipo assim Isso daí é fato Que acontece No dia a dia, né, mano? No dia a dia, né, pai? Você tá trampando ali Que ele não é legalizado Certo, pai? Já tá errado Tá na banquinha Certo? Aí também conheci Faz quanto tempo Que eu te conheço, pai? Faz cinco anos Cinco anos, né? Cinco anos, mano Mas parece que Que nasceu comigo Esse moleque aí, mano Bracete, trouxe pra perto Nós não tinha nada Na época Só uma banquinha mesmo, pai E vocês meteram Marcha no progresso? Nem roupa, pai Nós tinha pra usar direito, pai Você é louco, mano Tô ligado Tô ligado, cara Ficava um falando com o outro Ei, pai Quando nós vai conseguir Juntar um amereca Pra não ocupar Aquele boot réplica Tá ligado? Um dividiu Nós deu a outra Qual que era o sonho Na época? Mano, era o Pro 3 Pro 3? Pro 3 é pesado, cara Isso é louco Aí a Bracete foi Vem, vem Vamos trampar, mano Aí quando eu conheci Esse moleque aí O sonho dele Era um Civic Um Honda Civic Nossa E o meu em 30 Aí E o em 30 tava em alta, né, mano Uns tempo atrás aí E até hoje É bonitão Isso é louco, cara Aí o bagulho roubar Pesado Aí isso fechou Nós começamos a trampar Aí, mano Pegamos um momento difícil, mano Eu já tinha filho na época Tá ligado? Meu filho já tinha nascido Aí vai um dia Faz 30 reais Pra dois, pai Vai outro dia Faz 50 Chegou um momento Eu falei, mano Vou correr ali do outro lado Pra ver se eu faço uma amereca E você ficar aqui Na resposta da banca Aí nós E aí do nada Eu cheguei pra trocar uma ideia Um dia, mano Vamos trocar uma ideia E aí, vamos Perguntei pra mim Mano, você tem conta já? E eu e não, mano Teu foi Vai amanhã Você vai faltar amanhã? Não Foi na segunda Falei, vai na quarta Você vai faltar Abriu a conta pra você Começa a guardar Vai guardando a minha requinha, mano Não precisa ser muito Guarda a minha requinha Ah, pai Mas eu tô ganhando 30, 50 contas Às vezes eu ajudo minha mãe Vai de pouquinho em pouco Vai guardando de pouquinho em pouco Vai guardando assim 5, 10 reais, né, parceiro? Vai guardando assim De pouquinho em pouco Aí ele faltou no dia Foi lá, abriu a continha dele E foi Agora vai juntando, pai Tá ligado, mano? Você pensa em ter o quê? Ah, pai Eu queria ter um iPhone Não, pai Pensei em ter um apartamentinho, mano Um carrinho Pensa grande, pai Já meteu uma Já meteu uma marcha, né, pai? Aí começou Aí eu pegava no pé dele É um filho pra mim E graças a Deus Ele me respeita, mano Esse aqui também, ó Não é que me respeita, mano Olha aí, ó Esse aqui também, ó Não é que me respeita demais, mano Tem que dar as duras de vez em quando Poxa, pai Às vezes eu percai pra ele Fica até bravo Me manda mensagem Não respondo Fala, vai ficar um pouco no vácuo aí Pra aprender da valor E quem tá querendo o seu bem, mano É isso mesmo, cara Isso é louco Tem que valorizar Aí nós come Aí, tipo Aí comecei a pegar no pé Aí, pai Guardou quanto já? Ah, essa semana foi fraca Guarda 30 Eu falei, então O importante é guardar Vai guardando Foi indo, foi indo Hoje, moleque aí Empreendedor monstro Tá no caminho dele, tá ligado? Isso é louco, mano Tem o carrinho dele Tem o apesinho dele Não depende de ninguém pra nada Tem a mulher dele Ele já casou Moleque se montou, pai Mas porque ele escutou Tem que escutar, mano Tem que escutar, né, mano Tantas coisas boas Quantas coisas ruins Você tem que escutar, parça Não adianta Eu falo isso pra todo mundo Falo pro meu irmão Falo pro meu pessoal também em casa Tem que escutar, mano A pessoa Fala de tal também Escuta, pai O que for bom pra você Você pega pra você O que for ruim Você descarta É isso Você é louco Sim, mano Às vezes até leva como aprendizado também Leva como aprendizado, mano Tem que levar como aprendizado tudo O pessoal não quer ser o bem Você sente que a pessoa não quer ser o bem Mas vai ali, pai Vai desenrolando, né, mano Garimpando, né, mano Garimpando O que for bom Já vai precioso Você guarda O que não for Você descarta E você vai vivendo Eu vou falar uma coisa pra você, mano Se não fosse as pessoas ruins na minha vida Eu não tinha aprendido, pai Só coisas boas Você vai aprender o quê? Nada Você fica despreparado pra vida, né, mano Fica despreparado Então, tipo assim As coisas ruins Às vezes tem que acontecer, mano Exato Quando você tá começando Sua jornada Você é louco, pai Por quê? Você tá começando Tem que ter as coisas ruins Pra acontecer Porque se as coisas ruins Não acontecer, pai Quando você estiver em alta Se acontecer uma coisa ruim Você não vai saber lidar com o bagulho, né, mano O tombo é maior, mano Bem maior, mano O tombo é maior Não adianta Tá ligado? Eu falo isso pra ele Falo pro meu irmão também Que trabalha comigo Manda até um salve Dá um salve aí pra rapaziada Você é louco É nóis, pretão Um salve, Gui Tamo junto, hein Um salve, Gui Legal e tudo bonitão Mas acho que é meio É Nada, eu sou homem É casado, homem já Mas é, mano O bagulho é muito mil graus Tá ligado? Fala pros moleque, mano Eu mostro caminho Pai, eu sou novão Tenho 24 anos Caralho Eu já vivi umas, pai Você é a mesma fita que eu, então, mano Já vivi umas Tenho 24 Não, eu tenho 25, cara Esqueci Eu fiz 25 esse ano Meu grau Esqueci Esqueci, mano Você é louco Até um dia eu tinha 24 Ele falou Tenho 24 Eu falei Acho que eu tenho 24 também, mano Mas eu tenho 25 Fiz 25 agora Já vivi cada coisa, pai Qual foi o maior perreco Que você passou na sua vida aí Nesse tempo todo? Você fala Caralho Esse bagulho foi louco pra mim, mano Pai, tipo assim Já passei muito perreco, mano Já passei muito perreco Mas, tipo assim Tem umas coisas que a gente, tipo Guarda, né, mano Às vezes não foi tão grande Mas, tipo Depois que a gente chega no nível A gente fala Caramba, mano Que barro e louco que eu já passei, né, mano? Tipo, teve uma mão Tem... É eu E um primo meu, tá ligado? O nome dele é David Vou até mandar um salve pra ele E, D Pode te abraçar Tem uma loja top também O moleque, mano Loja é do que ele lá? Semijóias também Semijóias também? É, e tá com um parceiro nosso também O Neném Vou até mandar um salve pro moleque também Moleque Mil Graus Pode dar um salve pro moleque É, tem estilo malocas, pai? É? Estilo malocas, é Estilo malocas É umas camisetonas de quebrada Tá, porra, pesado Tem foto de patinhas, é Vou dar um os mão É que mandar umas pra vocês Cê é louco, caralho Mil Graus Mil Graus Eu curto umas pessoas Essas daí com as calças da ciclone Fica como? Cê é louco, parça Mano, e esse mão vai cair, pai Tipo assim Nós já vivemos muita fita, tá ligado? Muitos caras que nós ajudou mesmo Na caminhada assim Que nós abraçou Deixou nós pra trás Com o tempo Que se montou Mas nós vai seguindo, pai Não é à toa que nós tá aí, ó No mundão Na crocodilagem, né? Os caras deixam, né, mano? Mas tá tranquilo, né, pai? Tipo assim Cê plantou a uva, pai Daqui, vai A uva demora o quê? Vamos por três anos Exposição Cê não vai colher uma manga Pra você comer, não, pai Não colhe, não, cara Cê vai colher uma uva Tá ligado? Aí, que que acontece? Eu e eu Mano, vai ter uma feira, mano Itaúga assim, assim Vamos ir? Vamos Vamos pegar nossa merreca Vamos investir e vamos ir Vamos Nós pegou e foi, pai Lá pra Camboriú Acho que é... Mano, eu nem lembro quantas horas de viagem Acho que é doze É doze? Doze Camboriú? Balneário Camboriú Acho que é doze horas de busão Nós foi, pai Santa Catarina, né? Isso É isso? Nós pegou e foi Nós foi como, pai? Parecendo dois loucos, pai Puxando um carrinho até a Barra Funda Eu acho que não foi pra nós Você é um busão de lá, né? Pode, pai Com dois carrinhos Com um colchãozinho Uma barraca só, pai Pra nós dois dormir dentro Que lá já tinha um campinho lá Que nós já sabíamos o esquema Pra nós dormir Nós trampamos Aí chegamos lá Nós começamos pra colocar pra nós dormir Encontramos até uns parceiros Pra você ver como que o bagulho vai mudando com o tempo, pai Nós trombamos um brother dessa adega aqui, ó Você já viveu várias, hein, mano? Nós trombamos um brother dessa adega aqui, pai Lá Pra trampar também, tá ligado? É mesmo? Moleque também camelô, pai Se montou agora, montou a adeguinha dele E graças a Deus, mano Caralho, vocês... Mano, vocês meteram as caras no bagulho e foram, né, mano? Não, pai Nós foi sem medo, pai Mas só assim fazer acontecer, né, mano? A única opção também que nós tinha, pai Não tinha uma dorminha, tá ligado? Não tinha boi É isso mesmo, cara Isso é louco Pai, nós pegou, mano Vamos, vamos Foi Só de vez em quando eu vou dar uma atenção aqui no celular Pro bagulho dos lanches, tá ligado? Não, tá tranquilo Mas pode falar, pai Nós pegou, nós foi, pai Pum Chegamos lá, arrumamos um lugarzinho pra dormir Pum Aí teve um dia, pai, que nós trampou Chegou, acho que umas oito horas da noite Nós, mano, vamos pra barraca Vamos montar uma barraca e vamos dormir E aquele vento, tá ligado Nossa Vai chover hoje, já ficou agoniado Não tinha isolante térmico no bagulho, né? Não, não Era só a barraca mesmo Era a barraca E o vento de lá é fortão, né, mano? O quê, pai? É mó frio, mano Você é louco, cara É sul, cara É sul, bagulho É frio pra porra, né? Você é frio, pô Aí eu ia e fui lá, mano Montamos a banquinha, a barraca Pum Jogamos o colchãozinho lá E vamos pro descanso Que amanhã é outro dia Pai, nós acordamos Às três horas da manhã Com as gluteiras caindo na nossa cara Nossa Você é louco, caralho Aí eu ia e ia, viado Ia e ia, rapinha Mano, tá chovendo Olha a chuva que tá, mano Tempestade, pai Nossa, vocês tomaram mó banhão de chuva A barraca toda cheia de água, pai Caralho, mano O negócio desse da barraca, ó Porrado de água, pai Nossa Mano Puta Vocês passaram mó veneno nesse dia Você passou cada veneno Que às vezes nós trombos os moleques Dá quebrada assim Se nós for falar isso pros moleques, mano Os caras desacreditam, né, mano Acho que nós tá metendo louco, tá ligado É vários que desacreditam Mas é, cara Isso é louco Mas nós dois é prova viva dessas caminhadas, mano Mas aí Se não fosse isso Nem eu, nem eu Não tinha aprendido tanto, mano Entendeu? Tá ligado? Outra vez Isso é uma mão que nós foi pra praia Finalzão de ano, pai Qual praia que vocês foram? Pra Guarujá Mas trampar Tô ligado Vender pau de selfie Lá é o fervo, hein, mano Vender pau de selfie Isso daí tem uns 4 anos, eu acho Ah, porra Era na época que o bagulho estralou mesmo, né É, essa Foi tipo maldinha, né, mano Pode pá Pessoal gostava de gravar Snapchat Com esse bagulho aí É isso Era isso aí, pai Nós tem a fonte, pai Nós tem o carro Que esse meu primo é outro louco também Que as ideias que eu passo pela braça Dois loucos Você é louco Dá pra ver que vocês é doidão também, ó O homem tinha logo um chevetinho, pai Aí Falei, pai Vamos jogar o gasolina nesse carro aí Vamos descer papel pra nós trampar Aí eu e vamos O bagulho bebe, cara É sério Então vamos Pegamos Fazemos uma mandaçãozinha no chevetinho Acho que nós trocou o óleo Nós tava precisando de um pneu ainda, pai Pro carro Fizemos mó corre nesse dia lá na quebradeira Pegamos um pneuzinho Compramos mercância e foi Começamos a trampar No dia 31, mano Meia-noite, pai Tá, porra Eu e foi mais um brother nosso Faz até tempo que nós não trombamos esse brother aí O Kevin Tá ligado? Nós três só, pai Moleque novo, mas tipo Já tinha uma mente, tá ligado, mano? De empreendedor Que vai vencer na vida Cê é louco Da hora, pai Aí nós pegou, mano Foi meia-noite, dia 31, pai Os fogos começam Nossa E nós pegou um pico lá Que é tipo Lá em cima mesmo Que dá pra você ver a praia toda Pode criar um morro, né? É um morro, pai Lá de cima lá do lugarzinho Que nós vai descansar Dá pra ver a praia toda Pode pá Só fogos Todo mundo bem arrumado, pai Descendo pra praia Só pra curtir, né? Pra curtir E nós trampando Pode pá Da hora, cê é Aí o bagulho até arrepia, ó Pô, viado, mano Aí um dia nós tem que vir Pra nós dar uma folgada Com o nosso pessoal, hein, mano E eu falei, pai O bagulho vai acontecer, mano Só acreditar Só acreditar Vamos pra cima, fio Vamos trabalhar, fio Nós tá no momento de trabalhar E eu doido Eu queria que ele falasse Ô, vamos lá embaixo Lá na praia Dar uma volta Só que o homem Já é mais chucro também Já tinha filha aí, né, mano? Já tinha aquela visão, né, mano? Já tinha uma visão Mais que eu, né, mano? Vou até mandar um beijo Pra eu lá Sou padrinho da filha dele Eloá, o nome dela? Eloá Um beijo, Eloá Mil grau Esperta, mais esperta Que nós dois juntos Ai Hoje em dia Criançada tá, né, mano? Mil grau, mano Cê é louco, parça A nova geração Esse mundo que nós tá vivendo, mano A criança já nasce Com o celular na mão Já sabendo desenrolar Ai, nós, mano Um dia nós vai vir pra curtir, mano Pode pá Ai, todo mundo, pai Tipo, de roupa branca Os boysão de correntinha Pá, garrafa de uísque Descendo pra ir pra curtir Na praia, mano E nós comi no dormir Dentro do chevette, pai Pô, no outro dia Nós voltamos a trampar de novo Já Esperando só bater A primeira luz de sol Já não tinha quase nada Pra nós arrumar o cantinho Pra dormir lá Foi mó perrengue, pai Mó perrengue Que o mano não tinha lugar Porque não tinha mais espaço E aí, tipo Ele já é mais chucro, tá ligado Agora ele deu mais uma mudada Ele troca mais uma ideia Mas antigamente lá Mais chucro E aí, Rafinha Vai lá, mano Vê se você consegue Desenhar aquele mal Com aquele A gente não tá metendo Não quer deixar nós dormir Fui lá Desenhar com o mano Por favor, mano Mas tá aqui trampando Mas eu aqui, ó Nós tá com os pau de selfie Nós tá com o carro Cheio de mercadoria e tal, mano Vem cá, mano Vou arrumar um espaço Ali pra vocês Que é o banho Aqui, vocês podem tomar banho Monta a barra aqui A de vocês ali Vai Passou, foi o que? Foi agora? Foi final de ano Dei Que não é foi agora? Final de ano, pai Ó, na época Os loucos sonhador Meu sonho até 1,30 O do brother O Civic E eu dei uma Hornet Das antigas O homem tava de Hornet Das novas, pai Nós trocou todo mundo No barro já Tá, porra Já, cara Seu homem Mesmo lugar Só que outra situação, né, mano No mesmo lugar Aí o parça de Civic Eu com o meu e30 E ele com a Hornet Vocês grandão Agora, pai Já com os filhão Já Tá, porra Da hora, mano Desenverecedor, né, pai Acredita, né, mano Foi muita luta, pai Foi muito trampo, mano Muita humilhação E nós continuamos nessa luta Tá ligado, mano? Você é louco, pai Nós continuamos trampando Vocês subiram o degrauzinho Mas ainda, pai Tá subindo ainda Mas tá aqui embaixo ainda, pai Não, vocês Da onde você estava Vocês evoluíram muito, mano Tá ligado? Vocês passaram por várias provações Que era pra ver mesmo Se vocês eram merecedor De ter as paradas Que vocês têm hoje, mano Nós não desanimou Não desistiu Agora ia não parar, né, mano E até hoje Ainda tá no maior corre Tem vezes que tem Às vezes nós passamos Nós trampamos É a bancadeira e minha banca Lá no centro, tá ligado? Pode par Na rua É uma de frente pra outra Não, uma do lado da outra mesmo Pode crer Tá ligado? Da hora As vezes nós ficamos Uma semana sem se ver, pai É uma do lado da outra As vezes nós ficamos Uma semana sem se ver Vocês estão na maior correria, né, mano? Eu já tô no autocorre também Que eu tenho uma loja Em Osasco também, tá ligado? Pode par Da hora Você é louco Vou molhar o bico aqui Faz uma dose aí, pai Pode fazer Meu primo, tá ligado? Da hora Você é louco Salve, de verdade Alan, pai Outro mulher que abraçou o Alan Alanzão Outro moleque também Que eu acabei Trouxe pra perto Falei, viado Vai na outra, mano Começa a juntar Uma merrequinha aqui Quando as coisas Ficam difícil a perto Se não tiver Uma merrequinha ali Você passa mal veneno Do bonde dos moleques Você sempre foi o cara Que, tipo Deu a consciência, né, mano? Falou, parça Guarda o dinheiro Dá pra nós investir Na parada Fazer o bagulho acontecer É, eu e o D Nós é pai dos moleques, mano Tanto do meu irmão Como desse meu primo lá Quanto do Do meu que eu tô aqui Nós é tipo Os mais cabeça, né, mano? Tá ligado? Mas você sempre foi Que tocou o bonde Do bagulho? Eu e eu e puxo o bonde, pai Tem a sacolinha Eu e eu e puxo o bonde Eu e o D Puxo o bonde nessa caminhada Vixi Quando nós tá Nós faz acontecer Pai, essa colinha tá aí com você? Do lixo? É Tá aqui, ó Aí nós já colocamos aqui Pra ficar da hora Não, pode passar por cima De boa Já vou colocando aqui Isso, mano Aí nós tá numa luta, né, mano? Pra conquistar Pra conquistar, né, mano? Nós não tem nada ainda, pai Nós tá numa luta E o pessoal ainda acha que vocês tem muito, né, mano? E outra fita, eu vou falar pra você Se nós ficar um mês sem trampar Nós já perdi uma pá de fita Um meizinho só, pai Porque não, a loja não é nossa, pai Que nós tem Nós paga aluguel, tá ligado? Tô ligado Então se nós ficar um mês sem trampar, pai Já atrasa o aluguel E aí, nós vai fazer como? Tem tudo isso daí, mano Mas não pode parar, né, mano? Não pode, pai Se parar é prejuízo Não pode, mano Ultimamente, pra mim, também tá sendo assim, mano É, pai Qualquer deslize Se eu paro, mano Falta Aí fodeu, tá ligado? Tô falando pra você, mano Mas é muito mil grau, mano Aí, tipo Tamo na luta, né, pai? Tem muita conquista ainda Creio eu que vai dar certo, mano Acho que vai Pode passar o tempo que for, pai Vai dar certo, mano Eu acho que não é assim Vai dar certo Já deu certo, mano Já deu certo Só a gente ter isso em mente Já deu certo Esse bagulho, quando você fala Ah, vai Eu acho Eu acho Tipo assim, você tá na indecisão, mano É isso mesmo Se você já tem o foco no seu objetivo Você fala Mano, eu vou chegar lá E foda-se, mano Não tem como dar errado Porque eu vou fazer o bagulho dar certo, mano Essas são as ideias Você tem que acordar todo dia Motivado, tá ligado? É isso mesmo Tipo, o leão de ontem eu já matei Eu vou matar o próximo Tá ligado? E sempre agradecer a Deus Agradecer a Deus Deus em primeiro lugar, mano E disposição em segundo, pai É isso mesmo Ô pai, vou falar pro seu, mano Pode falar, mano O bagulho até arrepio Tem que, tipo, escutar todo mundo, pai De criança, de mais velho, mais novo É o que eu sempre falo pros moleques Às vezes chega um molequinho, pai Pequenininho Você tem que escutar Você aprende, mano Tá ligado? Às vezes a gente acha que sabe tudo A gente não sabe nada ainda, pai A gente vai Tem que aprender um com o outro, mano Aprender uma coisa nova Divide as ideias Passa pro brother Tá ligado? Mano, e nessa caminhada aí Nós trombou, mano Vários brother De mil graus, tá ligado? Trombamos uns match louco também Que toda trajetória tem, né, pai? Tem, cara Isso é louco Até na nossa aqui também Tem uns caras que match louco, cara Tô falando pra você Nós tem nosso bonde fechadão, tá ligado? Todo mundo que trampa aqui com a gente Tem mais dois podcasts que acontecem, tá ligado? Tem o Bom Dia Quebrada Um salve pro Tim Salve Tim Saudades, hein, mano? Coração, mano Grandão também Grandão Bichão, mano Coração puro Meu que pureza Ele que fortaleceu As meninas aí também, ó As meninas aí também A Camis A Palominha Cê é louco, mano As meninas Visão também É isso mesmo Sabadão Aí vamos exaltar o programa das minas também A MCN vai colar aí Da Love Fan MCN? Top Cê é louco Juro que eu li Henry, mano É Pessoal fala Renny, mas é N, né? Ela vai encostar aí Pra fortalecer o trampo das minas Não perde Sabadão Covencast MC Renny Dando aquela moral Porque tem que dar moral Pra quem nos dá moral, certo? E tipo assim, mano Como que a sua vida Sempre foi essa humildade mesmo Tá ligado? Desde pequeno Sempre sonhando Em conquistar as paradas Sempre, pai Tem até um primo meu Tá ligado, mano Que uma mão de Deus Eu nem sabia disso, mano Tá ligado? Ele que me lembrou Ele falou, mano Minha primeira bicicleta Quem me deu foi você E falou pra mim O que que acontece? Nós pequenininho Aí nós, mano Vamos ver se nós Cata uns papelão Uns ferro Na rua Vamos Aí nessa época Eu tinha uma bicicletinha Tá ligado? Bicicletinha velhinha mesmo Que a molecada gosta Eu tinha uma Aí nós foi pra rua Tudo começamos a pegar Aí foi Pum Final da tarde Fomos no ferro velho Vendemos Os Como que fala, pai? Ferro velho Vendeu A reciclagem A reciclagem, né, mano? Pum Aí lá no ferro velho Eu tinha uma bike Aí ela falou Nós dois dividir, né? Na época A moeda Aí eu falei Mano, gostei daquela bike Olha lá O mano tá logo vendendo Aqui no ferro velho Falei, vamos lá, pai E o dinheiro não vai dar não, pai Aqui, ó Tem uma merrequinha Falei, vamos lá Já conversei com Com o tio usando o ferro velho Falei, falei Aí, ó Pode pegar que é sua, pai Você é louco, mano Não, mas e seu dinheiro, mano? Eu falei Pai Tá suave Agora vai ser melhor Porque você tem uma bike pra andar E eu tenho uma também É Caralho, mano Aí eu não me recordava disso Tá ligado, pai? Que às vezes o bagulho pra mim Não foi nada Tá ligado? Dar uma bike pro moleque Tipo, ajudar o moleque a comprar a bike Isso é louco, mano Mas pra ele já foi tudo Foi a primeira bike dele Tá ligado, mano? Ele me lembrou desse bagulho Esse dia eu fiquei de boca aberta Falei, não lembrava disso, mano Tá ligado? E tipo, na trajetória também Pra eu falar pra você É Tem muitos moleque novo, pai Se eu ouvi com isso daqui, ó Quer o quê? O canudo Se eu ouvi com isso daqui, pai Aí já era E quer meter B.O. pra cima dos outros Pra ter todo final de semana, né, mano? Começa Começa a ganhar um dinheirinho Tá ligado? Começa a conhecer as menininhas Oxi, pai Mulher é foda, pai Mulher arrasta Arrasta, né, pai? Eu agradeço a Deus Por eu ter conhecido minha mulher, mano Você é casado? Eu sou casadão, pai Graças a Deus Minha mulher me dá maior força Ela coloca você no lugar Quando precisa Pai, quando precisa, pai E olha que eu sou pé no chão, pai É difícil alguém chamar minha atenção Mas sei lá que ela fala Ô, Edson Você tá moscando, mano? Minha mulher é mil grau, pai Tem o meu filho também Vitão Já manda o salão pro Vitão Salve, Vitão E aí, Vitão Eu te amo, hein, filho Quais anos? Tem quatro Quatro anos? Minha mulher é mil grau, pai Tá ligado? Vocês se conheceram como? Na escola? Na rolê? Não, pai É tipo assim Mano Eu conheci Eita Ô, Edson Vai lá pegar os bagulho lá, parça Vai lá, vai lá É Pai, eu conheci ela, tá ligado? Tipo Amiga De uma mina Que meu primo pegava Tá ligado? Ela Aí fui lá conhecer A primeira vez que eu vi ela, pai Ela falou Nosso Deus Vai ser essa, mano Brisei mesmo Aí pedi pra contar com ela Será que eu tenho uma chance com você? Ela, não, tchau Pum Metei no louco Eu falei, ah, não, vou persistir, mano Eu gostei Aí que chama atenção, né, pai? E nunca brisei assim, pai Numa mina, tá ligado? De olhar e falar Mas assim, nossa Gostei, mano Essa eu vou Não, nunca, parça Nunca Quando é pra ser O bagulho é mil grau, mano É mil grau, né, mano? É um bagulho que a vida traz, né, mano? Persistir, persistir Até que eu conquistei, pai Da hora, você é louco, mano Você tá firmando até hoje Oito anos já Oito anos? Uma caminhada, hein? Uma vida já, né? Uma vida já Uma vida, né, mano? Uma vida E fecha, hein, pai? Mil graus Hoje eu mesmo tava precisando Relaxar a mente Que ultimamente Eu tô na minha mente Muita milhão, pai Tô até machucando Por conta dos trampos? Por conta dos trampos Pode parar, mano Você é louco, pai Tipo assim, pai Eu te entendo, mano Entre um dinheiro, tá ligado? Porém o dinheiro que sai Também é muito alto, pai Sim Tá ligado? O dinheiro que sai É muito alto, mano Aí às vezes Dá uma chapada Fala, mano Mas essa semana Entrou tanto Vai sair o dobro Tá ligado? Então, tipo Você tem que ter uma mente, pai Tem que ter uma mente, mano Tá ligado? Até você tá no conforto Da hora mesmo Você falar Pô Você olha pra sua conta bancária E fala Tá da hora Mano Você vai passar por um Mas boa, hein, pai? Aí hoje mesmo Você vê Aí eu falei pra ela Vida, vai trampar lá, mano Na loja Que eu vou ficar em casa hoje Pra dar uma relaxada Pai Ela nem fez nenhuma interrogação, pai Só falou assim Tá bom Mais tarde você entrega o Vitor Lá na sua mãe Que minha mãe Ia ficar com meu filho Pode crer Da hora Aí ela foi, pai Fez o trapinho Chegou em casa Já começou a limpar a casa Tá ligado? Aí, ó Chegou Liti com o Burger Ai, eu disse que eu já tava como Esse teu copo Esse cara é cheio de fome, brother Rapaziada Mais uma Mais uma Propagandazinha Aí, ó Liti com o Burger Família Tem mais Pobre e louco Recebendo uma fita dessa, mano Que graça, parceiro Pô, Liti com o Burger Fortaleceu Fechou Vale até a história ao vivo Esquece O homem tá Ó, rapaziada Que chegou aí pra nós Liti com o Burger Fortalecendo mais uma vez Caralho Pesadíssimo Você é louco Fala aí Da hora demais Satisfação total Liti com o Burger Fechadão com nós Aí, ó Da hora Esquece Aí, família Liti com o Burger Chegou Fala aí, Tioji Mano Que demais Liti eu gosto de comer, hein Só gratidão Ó o homem fazendo a história aí, ó É nóis, meu mano Esquece, filho Vamos quebrar esse lanchão Vamos quebrar, filho Esquece Na mó larica louca aqui Aí, Liti com Fortaleceu Forte abraço Fortaleceu, mano De verdade Mano, sinceramente Eu tô feliz pra caralho, mano Feliz pra caralho Aí, família É tudo ao vivo Tá postando story Trocando ideia É bagulho, mano É transparente aqui Não tem bagulhozinho, não Tá ligado Fala quebrada é isso mesmo É todo mundo favelado E foda-se É isso Como é que é a frase que você sempre fala? Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo, pai É isso mesmo, caralho Entendeu? Os grandes mestres da televisão Sempre falou aí Faustão, Silvio Santos Tá ligado Quem sabe faz ao vivo, meu Aí, marcha O negão chegou? Aparentemente Isso é louco Esse negão É só enrolação É outro que tem que puxar as orelhas também, mano Mas gente boa também Moleque empreendedor também Artista Artista aí, mano Tu tá ligado? Faz uns quadros Tipo, moleque Começando de baixo também Tá certo, mano Falei, mano Mas respeita louca, mano É Vou mandar o arroba lá pra mim Que eu divulgo E eu já conhecia E eu já conhecia ele E eu já conhecia ele Do basquete Joguei basquete, tá ligado? Nós trombava nos parques pra jogar E ele sempre tava lá, tá ligado? E por causa Mano, foi uma ponte que ele tinha Um contato que ele tinha com o mano Com esse mano do Bom Dia Quebrado Eu tinha Um salve de novo Nós tava na ideia de fazer o podcast Falou, mano Eu tenho um parceiro Que tem um podcast assim Assado Porque nós tínhamos no corre De fazer o projeto Mas nós não tínhamos o investimento Tá ligado? E o cara já tinha tudo as paradas Mano, o cara já tava fazendo a parada dele Aí nós chegou Trocou a ideia Ficamos umas duas semanas Tá ligado? Pra desenrolar essa fita aí Porque foi falha de comunicação E aí eu tava tão na gana De fazer o bagulho Junto com esses caras Que tá aqui junto comigo Aí eu falei Mano, vou dar um salve no mano Pra ver qual que foi o proceder Da caminhada Aí O cara falou Não Demorou Até achei que vocês desistiram do projeto E tal E aí Tipo O cara falou Mano, sexta-feira encosta Ó o brabo aí Negão 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 artista Negão demais Negão demais Satisfação, como que é? Já chega Jantou? Jantou? Não Então você vai jantar aqui Esquece Deus é maravilhoso Tem aí? Porra Você Você Não, vou colocar o papel Na frente aí Pai, eu tô tranquilão De verdade Tá tranquilão? De verdade? Mas deixam aí pra mim Que eu vou levar Porque eu fiquei numa vontade Márgicozão É seu O que, filho? Daqui a pouco Chega as esfirrinhas Da labela também A fibra Marcha, filhote Chega Tiagão da labela Você quer ver um gordinho feliz? Quer ver um gordinho feliz? Dá comida pra ele, mano Quer ver um gordinho triste? Quando outro gordo Rouba a comida Não, isso não é uma não briga Mas é isso, família Você é louco aqui, mano Ambiente família total Mil graus Mas é, mano Nós é tudo a melhor É bom você chegar Não vai se sentir bem, né, pai? Mano, mas quem tá recebendo o pessoal assim, tá ligado? Todo mundo bem Trocar aquela ideia O bichão tá parecendo o Michael Jordan É nada, pai O que o Michael Jordan tava usando era a Romeo 1, caralho Não, ele usava a Romeo 1 e depois ele usou a Mars Foi, foi verdade Aquela Mars da Oakley lá era a chave, mano E você gosta de umas lupinhas também, pai? Tô ligado que você gosta Essa 24 só é pesada Essa daqui eu não vendo por nada Essa é chave, hein? Não vendo por nada, pai Já apareceu uma aí Os caras estavam vendendo por 2,8 Não sei que loja que era, pai Mil graus E é, tipo, é relíquia o bagulho, mano É relíquia, né, pai? Quem tem não vende, né? Quem tem não vende, mano Quem gosta mesmo Quem gosta E os óculos da Oakley o bagulho é diferenciado, mano Eu comprei uma Romeo 1 É os óculos mais chaves É os mais chaves, tá ligado? Eu comprei uma Romeo 1, tá ligado? Fui buscar lá em Mauá, lá Primeira linha, tá ligado? Busquei o bagulho e passei Mano, não deixei ninguém usar, velho Fui pra um rolê não achar que não deixei ninguém usar Cheguei em casa chapado, muito louco O bagulho no bolsinho da bolsa Pisei em cima do bagulho Quebrou bem no meio, assim Mas dá pra trocar, tá ligado? Mó tristeza Só que já faz ano já O quê? Na hora eu falei Ah, foda-se No outro dia eu olhei Eu falei Meu Deus Nossa, é isso, mano Acho que foi minha ganância Deixar ninguém ousar, tá ligado? Qualidade, hein, família Nossa, esse ranchão aí é top É bonito, hein, pai Vou até postar mais uma vez aqui Pode postar, mano Ele me mandou mensagem, pô O pessoal do Litico? Mandou mensagem Ô, satisfação Caralho Tá acontecendo, pai Tá acontecendo, pai Eu falo a quebrada Whisky na mesa Guaraná Tá ligado? Hambúrguer Marcha, filho Marcha, pai O homem das correntes Esquece Esquece O pai vai engordar agora Tá precisando Tá precisando, né? Até o fim do mês Eu tô Quanto que você tá pesando? Cadê o microfone do Black Shark? Ali, ó Ali, ó Ah, mas você é alto, né, brother? Quanto que você pesa? 76 quilos, parça 76? É, eu tô muito abaixo, mano Paralho, eu peso 80 Eu sou gordão Mas e aí, pai Como que foi a sua sensação de ser reconhecido pelos artistas, mano? Quando o primeiro artista colou lá na sua loja, lá Como que foi? Um dos artistas que foi na minha loja que eu desacreditei mesmo, mano Foi o Menor MR, pai Puta, o Menor E ele é humildade, né, mano? Aparentemente, mano Porque é só o seguinte Eu não esperava Não sei se eu comentei com vocês Final de ano, pai Qual MC que vai, tipo, numa loja assim? Tipo, porque é muito lotado Como os caras são bem conhecidos É muita gente pedindo pra tirar foto Então toma muito tempo Os caras que é muito corrido, tá ligado? É difícil pros caras aí, mano Tá ligado? Menor MR brotou, pai Mandou foto assim, ó Acreditou Eu falando com ele aqui no contato Aí ele foi lá, filmou assim O volante da Porsche Já tava do lado da loja Aí, pai Aí, pai Já me trombou aqui no calçadão Na minha loja lá de Osasco Ó, já saí doido E você não corre louco trampando? Já saí louco Trombei ele no calçadão Tá vendo o pessoal dele, tá ligado? Da hora, cê é louco, mano Tô passando lá na loja lá, pai Na hora de... Vixe Quando ele encostou lá, mano Aí fez uma fila, pai Cê é louco, pai Uma paz de gente Da hora E aí, Menor Vamos tirar uma foto, Menor E o... Mano, moleque pé no chão Pra homem na M&M Só a loja de... De semi-joias É onde que é? Tem uma em Osasco E tem uma no Brás Uma vitrine, tá ligado? Aham Aí ele brotou lá, mano Moleque, humildade, pai Que lugar ali do Brás, ali? Lá no... No shopping 25 Tô ligado Minha avó mora ali perto, mano É? Top, pô Do ladinho ali Aí ele encostou, mano Pegou uns bagulho Fez uns stories, tá ligado? Tava até falando com ele, mano Que dia que foi? Foi anteontem Tem o que mandar as correntes lá pra ele Foi o que tá sem corrente, tá ligado? Ele gostou de uns no meu perfil lá E esse já também teve um MC que me chamou, mano Tá ligado? Qual? Curtiu a foto Deixa eu ver aqui Tá ligado? E já, amor Pai, eu não ac... Eu tipo assim Você só acredita que isso o trampo tá batendo, mano? Quando um artista te chama, pai É um reconhecimento, né? Porque tipo assim Tem muita loja de semi-joias, pai Como que o mano foi lá e me chamou Tá ligado? Eu conheci muito, né? Porque tinha uma foto e já me chamou Boa manhã, minha corrente Vamos desenrolar, pai Já me chamou assim, pai Tá ligado? Aí eu falei, mano O trampo tá batendo, mano Aí eu graças a Deus, mano O outro tá sendo reconhecido, tá ligado? Da hora, pai O outro brother Eu tava trocando a ideia Que eu e também esses dias Tá mandando todas aí O DJ Boy Você é louco, pai Tá ligado, pai? Eu também tenho que mandar um cordão lá pra mim O Boy, se der tudo certo Ele vai encostar aí O Boy Você é louco, parceiro É... Pra mim também tá sendo um bagulho muito doido, mano Tá ligado? Tá vivendo tudo isso, mano Desde o início do projeto Tipo, eu já sonhava, tá ligado? Em trocar ideia com as pessoas foda mesmo Tá ligado? E tá acontecendo, mano É mó bacana, né? Toda semana é uma pessoa foda Que cola aqui, mano De verdade Porque eu acho que o cara Quando ele Leva pelo lado Do empreendedorismo Tá ligado? Ele tem uma evolução Pessoal muito grande Muito grande, mano É diferente a experiência De um empreendedor É, mano De um cara Não que... Não menosprezando A do cara que é CLT Mas é diferente Tá ligado? Verdade, mano E normalmente a gente tem mais Aquele contato com a galera CLTzão E a gente programa Nossa cabeça Pra essa parada É quando a gente vê A ousadia E a força de vontade Do cara Do empreendedorismo Você fala Puta, mano Eu tô moscando É isso mesmo A galera aqui Tipo Tem um trampo assim Às vezes que não tá satisfeito E tem vontade De fazer um corre Pra ela, né, mano? É isso mesmo Como que surgiu Assim pra você Essa vontade Pai Já veio de criança Já, né Mandar um beijão Aí pro meu pai Pra minha mãe também Parsa Não adianta Porque quando a gente É novo, mano A gente é molecão A gente se torna Até um pouco ingrato, né, mano Com o pai e com a mãe É verdade Às vezes começa a crescer Eu já dei muita cabeçada, pai Com o meu pai e com a minha mãe De falar os vagos Que não cabem, tá ligado? Cê é louco De ver minha mãe Chamando Puxando Nós achando Que o bagagem é ruim, né? Mas não é, pai É pro nosso bem, mano Tá ligado? Um conselho que eu tenho Pra dar pra uma mercada nova, mano Respeito o pai e a mãe, pai Exato Quando eu poder ajudar O pai e a mãe Ajuda, mano Deus manda em dobro Cê é louco, parça Tá ligado? Meu sonho, parça Cê é uma casa pra minha mãe Me acordou, pai Vou falar um bagulho pra você O dia mais feliz da minha vida Foi quando eu levei minha mãe No supermercado Falei pra ela assim Pode ir, pá Enche dois carrinhos aí Que eu vou pagar Aí, ó Mil graus, pai Cê é louco, parça Nada paga, pai Eu postei esse bagulho No meu Facebook, mano Meu Facebook morto Postava a foto lá 10, 15 curtidas O bagulho deu 300 Bagulho bombou, tá ligado? Os caras, caralho, negão Da hora, parça Os caras que nunca nem falou Comigo, parça Falou, parça Da hora sua atitude aí, mano Mil graus, porra E eu fiz o bagulho de coração Tá ligado? Eu falei, mano Pode ir, pá Minha mãe sempre me fortaleceu Minha mãe fez Fez e faz das tripos o coração Tá ligado? Pra não deixar faltar nada em casa, mano E é bagulho de mãe, né, mano? Você pode vir da realidade que for Sua mãe vai fazer o corre por você, mano Tá ligado? Você não vai passar fome, viado A sua mãe passa fome, mas você não passa Não passa, pô Noite mesmo Você não passa É igual eu tô falando Conselho pra mãe, cara Começou a contar uma moedinha, pai? Ajuda a mamãe, pai Ajuda a mãe Você é louco, viado É essência, pai É essência A mãe e o pai não vão deixar você falando nunca, pai Não vai Família é base, né, pai? Você é louco Eu já dei cabeçada nesse caminhão Tipo, eu nunca fui um filho de afrontar, tá ligado? Tô ligado Eu tô muito a ver na escola, pai Pode ver, hoje em dia eu sou bem conhecido na quebrada Tem outras quebradas, vamos se pô Tem um primo meu que era da Zona Norte Uma parte de pessoal me conhece Porque eu sou com todo mundo, pai Eu brinco, tá ligado? Lá no nosso espaço, no nosso trapo mesmo Às vezes tá aquele clima chato, tenso Quando eu chego, pai Já faço uma pegadinha com um Uma brincadeira com o outro Já começa todo mundo a risada Tá ligado? Eu sou assim Essa é a minha essência, mano E é o que eu tenho pra falar, mano Mano, tipo Cuida, mano, do pai e da mãe, tá ligado? Eu mesmo falto eu mudar muito em relação a isso Mas já reconheci Já foi um avanço, né, pai? Já foi um avanço, já reconheci, pai Você é louco, cara Cuida do pai e da mãe, mano Quando eu poder ajudar, ajuda, mano Deus manda em dobro, tá ligado? Manda em dobro Eu aprendi isso, foi o que eu acho que foi esse ano, mano Meu pai e minha mãe, tá ligado? Foi comprar um carro, pai, na internet Nesses feirão que tem de internet? Não, só pra resumir Pelo LX, tá ligado? O LX carros, né? É Aí foi lá, pai Comprou O mano entregou o carro E pá Pum Depois de umas três horas o carro foi roubado Ixi, mano O mano que roubou O cara que vendeu roubou O cara que vendeu roubou, pai Puta, mano Era golpe Aí meu pai já como Meio estressadão Falei, mano Mas calma aí Como que aconteceu? Qual foi a fita? Como que o mano fez? Aí ele já disse Não, o cara é trabalhador, rapaz O cara tava com o capacetinho de trabalho Com a mochila de trabalho Falei, não, calma aí, mano Vamos lá Liga pro brother aí Liga e bota no VivaVoz E fala com ele Aí meu pai Ô, mano Porque meu pai comprou o carro, pai Meu pai não tinha nada Deu a praca do carro E o mano levou o recibo Quando o outro dia ia reconhecer Aí meu pai ligou pro cara Ô, mano Qual que é a praca do carro, mano? O cara falou a praca do carro errada Opa, calma aí Ó, atende Aí eu Liga de novo Ô, bro, deixa eu falar pro cê, mano Nós sabe que foi você, pai Entendeu? Mas dá Deus abençoe sua vida, mano O cara desligou o celular Broqueou meu pai Sumiu O cara sumiu, pai Mano Vocês contam, Corsinha Meu pai tinha contado Mas vocês nem acionou A polícia nem nada Pai, acionou Mas, tipo assim Acionou e não acionou Ao mesmo tempo Sabe por causa de quê? Pai Porque a situação é o seguinte É... Como cê vai acionar a polícia, pai? Para que tô roubado Cê não sabe nem a praca do carro, pai Não sabe, pai Não mostrava lá no bagulho da OLX, não? Quando cê entra no OLX O mano fez o quê? E me tampou a praca do carro Ah... Entendeu? E me tampou a praca do carro Foi um bagulho da OLX, pai? Foi um bagulho da OLX, pai Foi um bagulho da OLX, os dois ficam chateadão Meu pai já ficou chateadão Meu pai tava sem trampar nessa época, tá ligado? E minha mãe trampando de madrugada Minha mãe é sem palavras, pai Minha mãe é a base, pai De tudo, a vida da casa Minha mãe é o espelho, pai É a vitrinha Pra mim, pros meus irmãos Minha mãe trampa, pai Até hoje Minha mãe vai pra madrugada Trampa Se roupa estiver vendendo Ela arruma um esqueminha Ela começa a vender roupa Se de dia fazer sol Ela vende água Minha mãe é mil grau, pai Isso é louco, da hora Meu pai também é mil grau Desforçado pra caramba Pai, eu tipo Minha mente mudou mais Em cima disso daí, mano Aí encostei lá Na casa do meu pai e da minha mãe E aí, deu isso, deu isso e tal Os dois, pai Chateadão, desanimado Falei, mano Como que foi lá Que cês perdeu? E lá, mano, seis mil lá O idiota lá deu golpe de novo Falei, beleza Peguei o carro O meu carro, pai Fui no banco Saquei os seis Joguei no elástico Voltei e falei Tó Já não entendeu nada Foi, pega Cês não tomou golpe não Tá tranquilo Vamos que vamos Fiz isso, pai É, cê é louco, da hora Não, não, não Responso, hein Responso, da hora Cê travou no peito, né, mano Meu pai, aí meu pai Não, mano Não faz isso, não Depois eu vou ter que te dar esse dinheiro Falei, não sei, não precisa nem dar nada, mano Tá aí, ó Só vai lá, compra outro carro Cê é louco, da hora, mano Fiz isso, pai Com meu pai, com a minha mãe Mas aí, o que que eu falo, pai? De você, tipo, cuidar do pai e da mãe, tá ligado? Dar um valor mil grau Exatamente, mano Fiz isso num dia, pai No dia seguinte, eu tinha vendido a casinha de cima, tá ligado? A casinha em cima da casa da minha mãe Eu tinha comprado de uma mulher Há um tempo atrás E essa casinha eu vendi pra minha irmã No dia seguinte, pai Minha irmã já veio Eu tinha vendido parcelado pra minha irmã Vou até mandar um beijão pra ela A Aline, o nome dela E pra Alice também Um beijão A Alice que fica com o Vitor Quantos irmãos você tem? A Aline, a Alice e o Gabriel São três Comigo é quatro Deixa eu dar um salve na rapaziadinha que tá no chat Manda um salve aí, pai David Rocha Essa foto do perfil da minha Essa foto é do perfil da minha conta no YouTube Flor Girls Quebrada venceu Bolinha Silva Vitorioso 18k Só os top Aslan Aslan, Pandora e Leona Olha o Bolinha aí Bolinha Silva Estou aqui vendo Vendo o crescimento dos Fiel Top demais Juliano Olimpo Top demais esse cara Renan Vieira Chama, fio Deixa eu ver quem mais Rafael Rafael Xavier Salve Eu lembro desse Chevette Chevetinho do brother Chevetão lá que vocês foram pra praia Pesado, cara Isso é história Mil graus Aí, Flor Girls Desculpa mesmo, pai Nós vai deixar A partir de amanhã Nós vai deixar a imagem original Certo? É... Mas tá dado um salve aí Gratidão por Fortalecer nosso corre Amanhã já tá arrumado Pai Tamo junto Deixa eu ver Lucas Moreira de Pontes Vitorioso 18k Fechadão MC Luquinhas M.A Luquinhas M.A De Osasco Osasco Conexão Cê é louco Cê é louco Rapaziada de Osasco Aí Um salve Cê é louco Cê é louco Cês são um monstro Do Guizinho SP Guizinho tá fazendo até uma música Lá da minha loja O Guizinho SP Cê é louco Cê é louco Vai ser música mesmo ou sete? Não, vai ser música Vai ser música Pode pá Vai ser música Tá fazendo a música já O moleque Fez um refrão foda lá Moleque Cê é louco Vai sair quando? Mano, então A gente tá Tipo nos projetos ainda Tá ligado? Nós tava indo tudo pra soltar a clipe Fazer um bagulho top Mano, lá na praia Tá ligado? Vai ser tipo Já escolheram a prainha? Tem que ser Guarujá, né pai? Tem que ser, né pai? Guaru é a praia, né? É a praia É a praia dos maloqueiros Mas vai vir pesado, mano Nós estamos com esse projeto aí Ah, voltando às ideias Pode falar, paizão Pra minha mãe e pro meu pai Aí eu falei Deus É, tipo O seu conhece, né mano? Vai vir o retorno disso daí, mano Não tô perdendo nada, pai E pai, papo reto Eu não tava nas condições De dar esse valor pro meu pessoal, não, mano Tá ligado? Não tava, pai Não é que já tava Mas mesmo assim Foi um bagulho de coração, né mano? Foi, pai Foi mil graus, tá ligado? Dessa caminhada No dia seguinte Nós lá na casa da minha mãe Do meu pai Lá tirando a resenha Minha irmã chega do trampo Aí se a minha irmã Comprou minha casa antes Me devia uma moeda ainda, tá ligado? Da casa que foi parcelada Que eu vendi pra ela Aí ela falou brincando Quer quanto? Quer quanto agora pra mim Que tá a casa na sua mão? Zoando que nós brincamos Pra acabar com a minha família, tá ligado? Olhei pra ela e falei Mano, me dá tantos Aí que quita O dinheiro não voltou, pai? Cê é louco, mano Você vê como que Deus é mil grau? Deus é, mano Cê é louco Deus é mil grau, pai Não adianta Não adianta, mano Deus é mil grau Eu acho que quando você faz As coisas de coração Tudo Vem, pacinho Vem, vem Mas não, pode passar essa garrafinha Fazer uma garrafinha Às vezes você faz uma coisa, pai Além da intenção dos homens Aquele carro Pra se amostrar Não volta esse pacão Não ajudei porque não voltou Porque cê não fez Eu vejo vários mais de você Sabe o que eu já vi? Muita gente que frequenta a igreja Falando mal da igreja Falando da ambição das pessoas Fazendo doação Fazendo o dismo Mas não na intenção de Tá ligado? Ajudar o próximo Mas sim já de receber o retorno Tá ligado? Daí fala Ah, mas o bagulho não tá acontecendo Na minha vida Eu tô fazendo doação Dando o dismo E não acontece Não prospera Mas é pela A ganância da pessoa O bagulho tem que ser de coração Porque cê quer Realmente ajudar o próximo Tá ligado? Não porque cê quer Receber as bênçãos E às vezes eu acho que As pessoas entendem Errado isso Tá ligado? Que nessa fita aí Que cê falou Foi puramente de coração Tá ligado? Coração também Porque o bagulho voltou, pai Cê é louco Voltou, pai E volta rápido, parça Como se tivesse combinado Mas não foi nada combinado Deus não deixa na mão Tá ligado? Não deixa, mano Quando cê faz o bagulho Não deixa Tem que respeitar, mano O pai e a mãe Tipo assim, pai Tudo, pai Que cê for fazer Igual tem aqui, né, mano? Tem o seu podcast Aqui Tipo É você que está na linha de frente Mas muitas pessoas ajudou, mano Lógico Cê é louco, pai É minha loja, mano Eu vejo que tipo Eu tenho conjunto Eu não tenho funcionário, pai Eu falo Tá ligado? Minha mulher fica até brava comigo Eu falo Não, você tem funcionário? Você foi Não tem Porque tipo assim, pai Quem entra pra comigo É meus pessoal, tá ligado? Tá ligado É minha mulher Meu primo É minha cunhada É meu irmão Aí eu não gosto de falar funcionário, tá ligado? Eu não acho legal, pai É de mim, tá ligado? É parceiro, né, mano? Eu não consegui colocar Isso dentro de mim ainda É uma equipe, né? É uma equipe, mano? É uma equipe, tá ligado? Eu sempre falo isso também, mano É uma equipe É uma equipe Eu sempre que eu vou dar uma geral na rapaz Eu falo Mano, mas é uma equipe foda Não, tá ligado? Tá ligado? Esse bagulho de querer ser superior aos outros Já tá errado, pai Já tá errado, pai Já tá errado, de fato Aí vou até mandar um abração pra minha cunhada, Giovanna E essa jackzinha aí, João? Tá frita Marcha nele Quer marchar aqui? Copa ali, pai Copa ali, ó Faz uma docinha aí, pai É que eu só bebo o puro Eu só bebo o uísque puro Ô, louco! Eu não gosto de beber o uísque mais com energético, não, mano Eu achei que ia ficar fraquinho Eu sou um menino novo Eu acostumei a beber o uísque puro Era um defeito fraco, o uísque mais forte Sabe qual que é a brisa que você bebeu ele puro? Você sente mais o gosto, pai Não é nem isso Não é nem isso, pai O bagulho é... É, mas você ainda tá errado tomar ele com gelo de coco É O bagulho tem que tomar puro, velho Já não tá puro Se tem gelo de coco, já não tá puro Ah, mas mesmo assim, pai Não, mas já é outra vibe, pai É outra vibe, pai Duas pedrinhas de gelo Duas pedras de gelo normal É E aí você tá tomando ele original, tá ligado? Manda até um abraço pra minha cunhada Que tá trabalhando com a gente Menina atenciosa também, pai Dá maior atenção na lojinha Meu primo lá também Eu escrevi a responsável lá pela loja de Osasco Da hora Tá ligado? Eu sou o cabeça, mas Se não tivesse eles, o bagulho não tava andando Sim, sim Tem que reconhecer E é o pessoal que ele agrega muito, né, mano? Demais, pai Se não fosse o pessoal Eu já tinha fechado a loja, pai Tá ligado? Mandar um abração pros dois aí que é esforçado, tá ligado? Sou chucro mesmo, pai Se for pra mim, eu falo Eu falo, não adianta Tem que falar, mano Eu falo a verdade mesmo Não tenho medo de ficar bravo comigo Fica bravo comigo, pai É com você mesmo Depois você vai ver que eu te falo a verdade, mano Exato, mano Você vai até me pedir desculpa Já aconteceu várias vezes de falar pro meu primo Esse moleque aí sofredou também, mano Veio da Bahia, tá ligado? Aí tá trampando com a gente Mano, eu falo pra ele Mano, você quer dar a melhor pra sua família? Você tem que mudar, pai Os árbitros Tem que mudar, cara Você tá gastando com o cachaça Com certeza Tá ligado? Eu chamo de pra caralho Isso é esquisito aí, mano Entendeu? Tem que juntar um dinheiro, meu pai Tá ligado? Mas é uns pessoalzinhos mil grau, pai Que falar pra você Me ajuda bastante, mano Meu irmão mesmo, pai Tô surpreendido com o moleque, pai O moleque dava um trabalho Hoje em dia o moleque tá na cabeça Na rua da minha... É mais novo que eu Na rua da minha mãe lá, pai Todo mundo conhecia ele Mas não é pelo bem, não, pai É só de aprontar É mesmo? A gente vai, tá com a pedra no carro dos outros Só bagulho Coisa de moleque novo, né? Coisa de molequinho, tá ligado? Não é de burro Às vezes nem por mal, mano Aí o moleque mudou, pai Hoje em dia tá sem entradão Pai, esses dias mesmo Eu não tava nem mais na loja, pai Só falava, chegava Gui, dá uma atenção aí Que eu tô nas responsas Quando eu voltava, eu ia dizer Ô, eu desenvolvi, Rafa Não foi bom hoje não Mas vocês a merrequinha Aí, dá outra passagem aí Quero almoçar e pá Tá ligado? Pai, tipo assim Fortalecido mesmo, pai Pode pegar, né? Fica suave Mudou demais, mano Tá ligado, Miguel? Deixa eu dar um salve aqui nos brothers aqui Dá um salve, dá um salve nos moleques Que mandam uns bagunzinhos aqui Demorou Ó os caras falando Marquinhos Multimarcas Inspiração, pai O Marquinhos foi Esse brother aí também Mil graus, hein, pai Foi pra Bahia Esse moleque aí, pai Sofreu um acidente aqui em São Paulo Tá ligado? É mesmo Foi do que o acidente dele? De moto, pai O moleque se zoou, pai Quase foi nessa Igual o Tim aqui, mano Ele tava voltando pra casa do trampo E os caras estavam com o carro furtado Ele tava certo, tá ligado? O cara veio e bateu em cheio, mano O cara perdeu o joelho, mano Tá um ano e meio andando de moleta Esperando cirurgia Esperando sua energia Esse marquinhos multimarcas Ele viajou pra Bahia, tá ligado? Aí antes de ver, eu falei, mano Quero te ver, pai Quero dar um abraço de você, moleque Mal pureza, pai Mil graus Fui ver esse moleque, pai Fiquei chateadão que o moleque tava zoado, tá ligado? Magro Nós foi ver ele, tá ligado, mano? Nisso Ele, cara, mano Eu vou ter que ir pra Bahia e tal Eu ficava com a minha mãe e tal Fui, pai, vai Vai que vai dar certo Coloca a Deus na frente Não é que tem o carrinho dele, pai Vai ser pai Tá ligado? Tem a lojinha dele agora que ele tá trampando online Tá de boa, tá sossegado De boa, né, pai? Mano, eu tenho um forte abraço aí A melhor lojinha da Bahia é a dele, pai Esquece Só os kit top Que lugar da Bahia? Mano, eu não sei qual lugar que é da Bahia, mano É teu família na Bahia Que é dele Vou quebrar mais um aqui, família Caralho, João Ele não é desse tamanho atual, não Tá ligado, né, filhote? Pra manter essa dietinha aqui, filho Tem que ser obeso Já vou garantir que todo mundo Precisa jantar amanhã Tá ligado, João Cê é louco pra manter essa bola Não, isso daqui, pai Amanhã eu já vou jogar na minha marmita Do trampo Deixa aqui, né Deixa aqui, não, pigante Já tá Tchau, é louco, cara Mais uma dona grandona Tem, caralho Não, tá tranquilo É batata, né? É batata Eu acho que é batata Cê é louco Tem um dele aí? Tem um dele aí? Não, pai, pode quebrar o manchão Esse aí é lanche Esse é lanche? Não, mas é hot dog Esse é hot dog? Pode comer, pai Então eu fico com o hot dog Você fica com a mulher Cê é louco, pai É, pai, hein? Convidado no Reds Esquece, filho Nossa, batata Mas é... Mas deixa daí Eu vou ficar na batatinha, né? Humilde Aí eu mando uma mensagem aqui O Marquinhos, ó De cansação Cansação no Bahia? Ah, é o que eu vou falar Marcha, cê é louco Mil graus, mano Cê acha que Bahia é pequena, mano? Mas cê é louco É Vai sujinho assim, ó Desde o maior progresso Pra esse moleque Que é sofredor também, pai Tá ligado? Vem de baixo também, né, pai? De baixo também Só tem que crescer mesmo, mano Tá ligado? Os moleque que tá no corre Que vem de baixo, mano É merecedor, né, mano? De verdade, pai De verdade mesmo Cê é louco A minha carinha Hum Pai, a situação é a seguinte Eu vou mandar um salve aqui Pro Van Barbeiro Tá ligado? Cortou meu cabelo hoje, moleque Não consegui sair de casa hoje, pai Eu marquei tudo Marquei de buscar a bebida Na adega do brother Marquei de cortar o cabelo Marquei de buscar um kit pra mim Não fiz nada, pai Não consegui Os caras tudo chegou E fortaleceu Ansiedade Aí eu liguei pro brother O brother Pum Veio cortar meu cabelo em casa Van Barbeiro Mandou um salve aí E Van Barbeiro? Van Barbeiro Van Barbeiro Isso Moleque mil grau também, pai Praticamente, tipo Nós pegou, tipo Um pedaço da infância juntos Desenrolado nos cortes Opa, isso é Como é que é mil grau Lá na quebrada lá, pai Vá os moleque que se jogou, tá ligado? Pra vida errada Muitos morreram Quebrada, você é mesmo? Muitos foram presos Lá do Pantanal Caramba De crê-la Lá da Leste, lá Tô ligado E o menino? É, o meu hino Matarazzo São Miguel Muitos moraram lá Aí, ó Meu pai Quebrada 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 De respeito É, mano Aí esse moleque aí também, pai Pegou uma frase da, tipo Da juventude, né, mano Que fala, tipo Tem infância Depois vem Juventude Que é jovem Infância Infância Pré-adolescência E adolescência E depois a juventude É Juventude é essa nossa idade Dos 20 até os 30 Então é antes Antes é adolescência Pegou uma frase da adolescência, pai Vários moleques se jogou Na quebrada Foi pra vida errada, pai Uns morreu, tá ligado? Que Deus não tenha Ninguém quer ver o mal de ninguém, né, mano? Ninguém quer ver, mano Dependendo de que tá fazendo Errado Ninguém quer ver, mano Outros tá preso também Tá ligado? Espero, tipo Só a liberdade mesmo Dos moleques O moleque muda a cabeça Também fazer o que é certo Também tem que sair E mudar a cabeça, né, mano? Isso é, mano Mil grau Aí nós Eu mesmo Viu empreendedor O moleque também, pai Hoje nós tava batendo as ideias Falei lá em casa Contar meu cabelo Mil grau Pra você ver Começou de baixo também Começou de baixo também Não sabe aqui pro The Imports Que é o brother Que gostou comigo The Imports Vai, nós Segue o homem Nós vindo Quando nós tava saindo da quebrada, pai Eu comecei a rir dentro do carro, mano É mesmo E ele olhou pra mim Falei, mano Você é louco? Eu falei, sou, pai Você é mais louco que eu Ainda que me abraça Ainda abraça meus loucos Nós vindo pra cá Eu falei, mano Tem uns pessoal que não tá entendendo nada Tá falando, mano Esse cara tá chapando, mano Mas não é, pai Tá ligado? Só nós sabe, né, mano? Felicidade, né, mano? Porra Da hora, né, pai? Mandar um salve também pra esse brother aqui, pai Mandou algumas caneca, pai Pra todo mundo do podcast Ô, louco Todo mundo, pai É o rei das caneca, ó Salve, rei das caneca Só salve, brother Você é louco, pai Se canecou na toga, pai Essa aqui é a Green Lake É da Jack, pai Todas as a Jack, né? Todas as a Jack Essa eu vou beber só o Whisp Em nome de Jesus Essa daqui, filho Todas as a Jack, pai, ó Eu já quero aquela de mel Porque o pai é... Rei das caneca Não é quebrabo, pai Deu mó atenção pra mim Rei das caneca Deu mó atenção Fortaleceu Ele é lá da Leste também, parça? Oi? Ele é lá da Leste também? Puts, agora você me pegou, hein, pai Que eu conheço esse moleque pelo Insta, mano Pode crer Mas aí a gente acaba não sabendo, né, a quebrada É Mais uma coisa que eu tava falando com os moleque Semana passada De chamar uns caras do empreendedor Que é empreendedor também, tá ligado? Isso, pai Tem que chamar, mano Porque tem mal corre Porque empreendedor de quebrada Passa por todas as dificuldades Que um artista também passa E tem mal história pra contar, tá ligado? História, tipo Honesta, trabalhadora de esforço, tá ligado? E umas ideias que bate, né, pai? Que bate, mano Pai, esses dias aí eu fui no peãozinho, tá ligado? Os brother ali me chamou pra ir no peão Tá ligado? Vou até mandar um salve pro brother O Caio Meu parceiro, meu grau Botiquinho da Vila, pai Vai nós ter que marcar, pai Eu lá bater um rango Botiquinho da Vila? É Lá no São Rafael Tá ligado, pai? Mano A feijoada do homem É a quebrada do MC João? Não São Rafael? São Rafael, não São Rafael E do Adson Matheus Não, eu não sei se é do João Porque na música dele Baile de Favela Ele fala dessa quebrada aí Não são o Rafael É isso, né? Deve ser Será que é? Acho que é a quebrada dele Com certeza, né Botiquinho da Vila, pai Mandar um salvão pro Caio Vamos marcar pra nós lá comer a feijoada Marcha? Mil grau, pai A feijoada estrala lá como? Mil grau, pai Quarta De quarta? De quarta nós vai brotar lá sem eu nem saber Marcha? Do nada Do nada, todo mundo Nós vai no bom grau Vamos pegar um dia aí É isso mesmo Nós marcamos num sabadão, pai Sabadão é melhor Como a feijoada dele é top Nós fala, pai Já prepara uma feijoada domingão aí Que não vai brotar Que ninguém trapa Fala que o João pode ir bem, tá? Mil grau, né? Mas aí todos vão te ir lá pesado Pai, meu grau Até o final do ano vamos tá Nós, todo mundo aqui gordo Esse é o projeto Eu perdi 10 quilos pra que eu não queria engordar Eu já ganhei 5 no projeto, pai É, facinho Eu já tô na frente desse projeto aí O João já tá ganhando É, eu perdi 10 quilos por quê? Por causa do trabalho, pai Você trabalha debaixo do sol o dia todo, velho Aí, pai, os brother me chamam, pai, lá no Botequinho da Vila Tá ligado? Pra tomar um e botar os papo em dia Aí, ô Marquinhos falando Mano, minha mãe tá feliz Tá sem acreditar Um beijo pra sua mãe também, Marquinhos Mil graus, mano A tia, mão mil graus, pai Mãe humildade Ela foi lá na casa dela, pai Atendimento dela, atenção também top Tá ligado? Mil graus Caralho, os caras Olha os caras aqui falando Esse mano é muito idêntico ao MC Leozinho ZS Acho que estão falando de mim, Carlos É você mesmo O salve, rapaziada O Leozinho, caralho Você não conhece ele, não? Pai, você é louco, o Leozinho é monstro Eu te odia do rock'n'roll É monstro É atualizadão Aí, pai, então Mas não vai atualizar Aí nós encostou lá no Botequinho da Vila Pum, pra tomar uma Comer as porçãozinha lá Que lá é o pico, pai Que nós encostei os brother mesmo Daqui do outro lado Que eu conheço muita gente, pai E tem os brother aqui de Santo André Que me abraçou, tá ligado? Mas na fase difícil Minha Santo André, mal quebrado Você vai mil grau Aí, eu deixei Interligando a outra Isso Nós encostou Pai, teve uma hora assim Que eu parei pra ver, pai É só, mano, de Tudo mais velho que eu, pai O único molequinho Tipo, molequinho que eu falo assim O único mais novo É você E os caras, rapaz Me chamam, é R.F., chega aí Mano, tava pensando em abrir tal coisa Que que você acha? Aí, eu acho que eu pensei Olha que bagulho mil grau, né? Os caras já viram que você tem uma mente Boa, cara E a mente evoluída Porque se fosse um molequinho Cotinho Os moleques, às vezes, tipo Não chamavam, né, mano? Que é só homem Pra trocar umas ideias a mil grau Pode querer E é só os maloqueiros mais velhos É, olha, mano Opa, isso é louco E os caras me respeitam demais, mano Tem um brother aqui Eu vou mandar um salvão pra ele, tá ligado? Esse brother aqui, pai É mil grau, pai Conheci ele, tá ligado? Já tem um tempinho já De uma cota já? De uma cota já O Raridade, pai Moleque é mil grau, tá ligado? Raridade do ABC Esse moleque aí também, pai Essência E eu é de Santo André, pai Do Corre também Mil grau, pai Empreendedor, tá ligado? Esse moleque é mil grau, pai Eu não conhecia ninguém de Santo André, pai Hoje em dia eu tenho um público imenso, mano Lá de Santo André Lá de Santo André, pai Tem uns caras que me lê de Santo André É o ORF Que meu vulgo é RF, tá ligado? Ô, vai ter um churrasco aqui em casa aqui, mano Encosta aqui hoje, mano Vem, mano Traz sua mulher Traz seu filho Vem, mano Tudo por conta desse brother, pai Tá ligado? É um moleque pra mim, mano Não tem palavra Chegou aí as espinas da Labela O que é que pariu? Labela Marcha, filho Eu vou passar mal Tiagão da Labela Esquece, família Ó, quem for pedir Eu vou passar mal Quem pedir hoje na Labela Eu tenho espaço no bagulho Ó, ó, o Black Shark Deixa eu contar novidade pra vocês O quê? Fala aí, pai O pessoal do chat, ó Quem seguir Ó, quem fizer o pedido No Litico Burger hoje E na Labela Tem 5% de desconto, família Chama lá, ó Minha mina tá assistindo o bagulho Rapaziada Vocês querem Rapaziada, vocês querem mais mamão com açúcar do que esse, família? Não dá, né? Fala aí, como é que é? 5% de desconto no Litico, na Labela É isso, pessoal Pode falar lá O Black Shark Isso aqui, família Isso aqui, ó Isso aqui, ó Pra receber sempre bem nossos convidados Cara que corra aqui, ó Ninguém sai daqui com fome, não Rapaziada, nós sempre vai receber a rapaziada pro banquete, mano Dá hora, pai Tá ligado? Isso aqui, fortaleceu, vou postar aqui, ó É isso, você é louco Se quiser encostar só pela resenha pode encostar também, pai Mas tá aí direto Ó, fortaleceu aí na Coca-Cola, pai Pizzaria Labela, mano Pizzaria Labela, rapaziada 5% de desconto Banquete pros homens Esquece, família Qual que é o... 5% O que? Fala quebrada Fala quebrada Fala quebrada Fala quebrada 5% Família Só quem tá Ó, só quem tá no chat hoje Quem não tiver no chat Não adianta chegar lá, não, filho Só quem tá no chat Só quem tá no chat Aí, pai, esse brother aí voltou na raridade Pode falar, pode falar, raridade Pai, moleque é Luiz, pai Moleque é Luiz, pai Não tem, tipo, tempo ruim com ele, tá ligado? Já vou quebrar já, pai Esquece Marcha Marcha, filhote Aí, tipo, esse dia eu percebi um bagulho nele, mano Meu grau Pode falar Nós encostamos lá no botiquem, nós tá lá e pum, aí Pai, pra você ver, eu encostei nesse pico aí nesse dia Tinha uns três mano que eu não conhecia Mas os mano já me conhecia Os cara tava esperando eu chegar, mano Ó que reconhecimento foda Aí encostei, ele que é o Vitorioso, pai Ele que é o RFE E aí, mano, satisfação, eu sou fã de tal Mandar até um salve pro brother que eu conheci esses dias Mas é um brother mil grau Pode pegar, pai O boy Mandar um salve pro brother aí, o boy Boy, satisfação, tamo junto, mil grau Aí, pai, tipo assim, os pessoal lá no meu aguarde E ele já tava lá como? Marketando por mim, pai Moleque Esqueça Moleque já Mano, tá vendo essa corrente aqui, ó? É com ele que eu compro, mano Esse 12 mil aqui, ó Foi ele que trouxe pra mim Essa corrente aqui, ó Foi ele que me vendeu Esse relógio aqui é tudo do RF, pai Tudo da loja dele, mano Esquece Não é que mil grau, pai Quer ver você bem, tá ligado? Lógico Quer ver você bem, mano Então, tipo assim Não por interesse, tá ligado? Mas a gente tem que ter essas pessoas do nosso lado Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Mete a cara na internet, pai Porque se não for internet, pai, hoje em dia Porque a internet Tá muito limitado, né? Pai, internet, você tá aqui Você postou um bagulho no Insta Pai, o mano que é da Bahia Tá te seguindo Já vem na hora, né, pai? Então, agora se você só tiver sua loja física Como que o mano da Bahia vai saber que você tem uma loja física, pai? Que você vende aquilo? Então, mete as caras na internet, pai Fecha o ouvido pra muitos Tá ligado? E muita gente tem Tá ligado? Tipo, não tem o peito de ir lá postar na internet Não tem, pai Tá ligado? Igual, tipo, eu recebo várias mensagens Pessoal falando pra mim Mano, bota as caras mais aí pra falar uns balões Porque às vezes, pai Do nada me dá uma nervosa em casa Aí você já saca um story O comandoso já saca um story Já tu, 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 tu Obrigado a todos que fortalecem Que acreditam no meu trabalho Aí isso é muito bom Aí muitas pessoas começam a mandar, pai Mas é porque eu não sou esse cara depravado Que eu consigo ficar fazendo Mas isso criou um elo seu Com as pessoas Eu tenho que quebrar essa barreira, tá ligado? Depois que eu quebrar, pai Parsa, eu vou falar um bagulho Daqui mesmo, esse podcast aqui Tá sendo oportunidade, pai Parsa, eu vou falar um bagulho Pra você... Sabe qual que é? Essa é a nossa proposta Isso Pra você falar Pra você falar Sabe qual que é a brisa pra você destravar na internet? Pega Se olha no espelho e fica conversando com o seu reflexo É, mano Nossa, eu faço isso quando eu tô louco É, cara aí Chega o número do buqueque e fala Mano, tá, poxa, tô bonitão É isso, mano Tá ligado? Esquece, pai É pro Instagram, vai gravando Daí você não gostou? Apaga Vai gravando Até chegar uma hora que você vai pegar, não tá ligado? Você pega de primeira Mano, aí Aí, a cunhada fica brava comigo, hein? Ontem mesmo querendo fazer história pra falar que ela tá no... É... Fala quebrada Fazer... Não ficou bom, mano, apagava Não ficou bom, mano, apagava Meu Deus do céu, você é chata, hein? Toda ela fazendo isso Legal, mano Aí o bagulho... É porque você quer fazer o bagulho da hora, né, mano? Você quer fazer o bagulho da hora, né, mano? Você quer fazer o bagulho da hora, né, mano? Você quer fazer o bagulho da hora, né, mano? Tem um cara que... Tá me cobrando demais, tá ligado? Porque, tipo assim... Desde as antigas, desde a época da escola, eu sempre me envolvi esses bagulho de internet, tá ligado? Só que, mano, teve uma hora que você poste em cash, poste esses bagulho, tá ligado? Ninguém te responde, ninguém... É, pai? Ninguém fala nada, mano Eu falei, quer saber, mano? É tudo bando de Zé Polvinho, então vai todo mundo se fuder, é Pai, por isso te fudor Aí é agora que eu tô voltando, mano Abraçei o brother aqui, mil graus, mano Você é louco, carai Ninguém quer dar atenção, pai Pra quem não tem fama Pra quem tá começando Parça, nós sabemos de onde nós vem, carai Ninguém quer dar atenção, pai Nós sabemos de onde nós vem O brother aqui, pai, tá certinho, mãe Já pesquisa uma deguinha, chama o dono da dega pra vir falar Não, o João, ele tem o dom, mano Isso daí, eu acho que até é o dom O João é foda, carai, isso é louco A humildade, né, pai? O bagulho por dentro, né, mano? O brother me chamou Aí naquele dia lá, pai Eu fui lá, pum Caramba, mano Podcast, mano Como assim, pum? Aí você falou Pai, vou te ligar aí À noite, lembra? Liga Quando o brother me ligou Que eu comecei a acertar os pontos com ele Que eu vi o brother falando Falei, mano Esse moleque aqui é mó luz, mano Você é louco Você consegue sentir, né? Você consegue sentir É uma conexão, pai Eu fico até emocionado Com os bagulhos desses, parça Porque de verdade, mano Essa parada aqui, mano Nós faz com amor, mano Tá ligado? Fiquei mó feliz E tipo assim Quando os moleque tá pra baixo Eu falo Seus filha da puta Vamos fazer o corre Porque esse bagulho Nós vai viver disso, mano Tá certo, pai Tá ligado? É isso, mano É, não tá de brincadeira, não De brincadeira, mano Tá ligado? Nós quer dar oportunidade Pra todo mundo, mano É isso mesmo Tô ligado como que é Porque, mano A nossa quebrada É muito mal falada na mídia Os caras não querem dar Os caras não dão atenção, tá ligado? Você fala de diadema É só morte Só roubo, né, pai? É, parça É pouco investimento aqui Que os caras dão pra E aqui, mano Eu vou falar pra você É o berço dos artistas, mano É o berço? Não quer saber de nada Não quer saber de nada Só quer trocar ideia E pode encostar, parça O bagulho aqui é pra todo mundo Tá certo É isso, mano Cê é louco? Meu grau Nós nunca teve uma oportunidade Tá ligado? Agora que nós estamos tendo um bagulho Nós não faz a oportunidade Entendeu? Isso que eu ia falar agora Mano Na minha vida inteira Eu sempre quis receber uma Tipo, eu até me achava Talentoso com uns bagulho E achava Não, vai chegar uma hora Que eu vou receber uma oportunidade Não recebi até agora Com os meus 26 anos Não recebe, pai Eu falei Eu vou ter que formar Minha própria panela E eu dar oportunidade Pros outros Os outros É isso mesmo Pra nós que é de quebrada A oportunidade não chega facinho mesmo De quebrada, pai Isso dá pra ter alguém, né, pai? Que é preto É, vou falar pra você, parça Por, pai O bagulho é mil graus, pai Você já passou Uma situação de preconceito Já, pai? Não, pai Uma vez eu fui comprar um carro, pai Isso daí foi em 2018 2019, eu acho Fui comprar um carro Aí, beleza Eu falei, mano Eu já vou já na intenção De trazer o carro Quebra as duas, negão Moleque novo, pai Trampei Consegui juntar uma merrequinha Foi ver esse carro Mano, quer saber? Já vou levar a moeda Que eu já vou trazer o carro Pai, chegando lá Com destrato, mano Foi aí meu pai Até lá no tatuapé O velhinho, tipo Aí nós Não, nós veio ver o carro Olhando de cima pra baixo Aí olhou Eu já me senti mal, mano Pai, o velhinho não quis Abrir a porta pra nós ver o carro Caralho E nós tava com o dinheiro pra comprar o carro Tá ligado? Isso que é foda Olha aí, é uma barreira, mano Pai, vai até pro meu pai Mano, vamos embora Se não é porque você vai ter chamado Os poluícias Entendeu? Tá ligado? É mil graus, pai Tá ligado, mano? Então, você cria Às vezes Você não tem oportunidade Então começa a criar pros outros Lá na minha loja mesmo de Osasco, pai Que Osasco é o berço das MC também, pai Você é louco lá, é, pai? Guimei saiu de lá Ó, tem o Guizinho SP de Osasco Tem o Ramon Tem o Rodolfinho Rodolfinho O Guimei O Menor MR Só MC bom, pai Só MC bom, cara De Osasco E tem os iniciantes Tem os iniciantes, mano Pai, as mães que eu estava na minha loja Pirava, pai Cordão Os MC tudo gostam, pai Lógico E quem tá começando Parece que a vontade de ter o cordão é maior ainda Vá, os MC chegavam, pai Dia fraco mesmo De onde eu não tava vendendo nada Não é Caralho, mano Essa corrente é muito... Tem vários, pai Se eu pensar aqui no Instagram Às vezes amanhã tem os mães Vai mandar um salvo E é prova viva Essas caminhadas, pai Não é falado Bonito, pai Acredita Aí os maiores Mano, aí Papo rei Depois eu vou vir buscar uma, mano Que eu gostei E você gostou de qual, pai? Gostei dessa Já deixava você parar Não, pai Eu já pegava e toma Vai lá, pai Faz o historizinho lá Divulga na sua quebrada Ó, é o cartãozinho Divulga na sua quebrada Mano, eu vou falar o bagulho de cima Você tem o entendimento Da caminhada correta, hein, mano Você acha que não, pai? Tipo, passar mais ou menos uma semana Vim o que ele fala Vim através do brother Da minha quebrada lá, mano No MC tal Você conhece? Eu lembrava Foi um molequinho Que não tinha fama Que tava começando Eu vendi uma corrente Pra um amigo dele Porque Tipo assim Eu fiz o bem E recebi o bem Explodiu Tá ligado? Eu fiz o bem E recebi o bem, mano Você é louco, pai Mas é isso aí Quando você faz um bagulho honesto, mano Você pagar o bem com o bem Já era Já era, parça Pai, vou mandar um salve aqui também, ó Pode mandar Marmitex Leal Meu cunhado, pai Ô, eu vi ele repostar, carai Você viu ele repostar, né? Um salve pro você aí, ó Marmitex Leal Isso É a É a Marmita Leal mesmo, pai Esquece O rango da mãe do homem É daquele jeito, pai Arranjado Mil grau, pai Você é louco É sem palavras mesmo, mano Marmitex Hoje eu até falei com o Com o Ruzica, pai O Ruzica é, mano Faz parte da minha história, pai O Ruzica é maloqueiro, hein, mano Você é louco Eu sou fã desse maluco, hein, mano Pai Das antigas, mano Moleque é humildade, pai Você é louco O Ruzica é mil grau, mano Moleque é humildade demais, pai Eu chego lá na goma dele mesmo A mãe dele mesmo já vem Oi, Rafa, tudo bem? Como que você tá? Você sumiu? Mano, a mãe dele também É essência, pai Muito humildade Você falou, peraí, Ruzica Eu vou falar de você lá no podcast Ah, mano Os caras vão te chamar pra ir lá, hein, mano Falei, irmão Pode dar um salve sim, pai Pra um bichão que é pé no chão, pai Você é louco, o Ruzica é maloqueiro, filho Moleque é pé no chão, pai Você é louco, o Ruzica é monstro Moleque é pé no chão, de verdade, mano Da safra dos MC das antigas Ele é um deles, pai Você é louco O bichão tem história no funk Moleque é monstro, de verdade, pai É monstro, cara O dia lá que você me ligou mesmo Pra firmar a caminhada Eu não tava nem botando a fé, pai Ficava piquei Ah, mano, eu no podcast Como assim, mano? Eu tava nem acreditando Falei, mano, sei lá, mano E pá Sabe o que vai dar certo? Acredita Lógico que vai Bichão, deu mal atenção, pai Tipo, você me passou a confiança, parça Tá ligado? Acredita, filhão Depois que ele me passou a confiança Falei, mano, Jair, é verdade esse bagulho, mano Vem com nós Aí fui lá e mandei pro EJP, pai Mandei, o EJP já me respondeu na hora Você viu, eu te mandei o ar Eu vi, cara O Lelê é monstro É outro cara aqui, mano É outro cara aqui, mano Eu sou muito fã, tá ligado? Bichão tem uma história de vida monstra Bichão, mano Com certeza ele mudou a vida da A história da família dele, tá ligado? Verdade, pai Moleque é mil graus, mano Bichão, a música chegou e mudou a vida dele Você vê, eu sou fã dele de verdade, mano Eu sei a história desse maluco aí, mano É, mano Você é louco Vou levar um cordão pra ele, pai Não é assim Aí, pai, o cordão e papos Não, pai, eu e senta Troca um papo Troca um papo, você é louco Dá mó atenção Dá mó atenção Tem um vídeo aqui Não, tá no outro telefone, mano Tá no set do Betinho também Um vídeo, tá ligado? E lá no, foi no meu carro assim Começou a cantar a música pro meu filho Filho Peraçada Porra, essa daí Essa daí, mano Não é que é muita humildade, pai Você é louco, cara Ele é foda Se liga, pai Volta participar do podcast Ele já mandou um áudio, pai Caramba, parabéns, mano Conta mesmo a sua história, pai Tem muita pessoa Ele tá no estúdio, né? Ele tá no estúdio lá com o Betinho, caralho Os caras tá gravando o set da Vila Clara Ó, família Daqui a pouco tá saindo, viu? O set do homem Esquece Esquece, filho Vai vir pesado, caralho Você chegou a conhecer o Kevin, parça? O Kevin eu cheguei a conhecer, parça Conheceu? Fica assim, parça Não que eu conheci Que eu fui amigo dele Mas já comprou uma parada com você já? Não, não Nunca comprou também não, tá ligado? Tipo assim Fui na GR6 fechar um trampo Com o MC que até postou, mano O bagulho do podcast também O W1 Ah, pode crer O W1 é daqui, da quebrada, não é? Puta, se eu falar pra você que sei Eu tô mentindo, viado Não sei não O W1, tá ligado? Fui fazer um trampo com o W1 lá na GR6 Aí na hora que eu saí da GR6 Eu tô indo na calçada e não pro meu carro Eu deixava o carro no poço Não sei se ele já foi na GR6 Nunca fui, pai Onde fica? GR6 lá na Zona Norte Lá na GR6 lá do lado assim dela Cê é louco? Lá na Zona Norte a GR6 domina, né? Domina, pai Cê é louco? Os caras tem tudo lá O trampo dos caras é foda Cê é louco? Cê é louco? Ah, mas eu acho que eu já vi os caras postar vídeo nesse post aí É, isso mesmo Que tem o Pedrinho, o W1 Isso, isso, isso Os caras estão parados, eu vi isso aí Aí, pá, saí da GR6 Tinha fechado já uns trampos, já Fechado até o trampo com o Didinho Rê esse dia Pum Cê é louco, ele é maloqueiro também Isso que é esse O homem é brabo Aí, pum Tô na calçada aí, não quem vem de frente, pai O homem Logo eu e pai Já é, Kevin? Eu é, moleque? Filmeza? Pum Pai, mó humildade Alto astral, né, mano? Aí ele que falou pra mim É, tio, vai tirar foto não? Tirei a foto tremendo, pai Tremendo Ele falou Cê tá tirando, cara Bota o flash aí, pai Tirei a foto Eu prendi a foto com ele, mano De noite Cê é louco, par Cê é foda Depois disso, bicho não passou Carivoke, azul bebê, né? Sem pedro Ó, como tudo é possível? Alô, dona Val Se você estiver assistindo Cola Vem Só vem Vamos trocar ideia Mil graus, pai Val negra A mãe do Kevin, cara aí Esquece A mulher tá estourada Merecedora de tudo também Pô, lógico Eu queria ter conhecido ele, mano Ele é mil graus Aí, tipo assim Só pra voltar as ideias, tá ligado? Pode par É isso mesmo Só conheci ele, só Nessa daí Tipo, foi só Tipo, vai, vamos supor Praticamente só a lei de vista, tá ligado? Foi muito rápido Aquela cena, tá ligado? Aí ainda falei pra ele Epa, e pra me mandar uns cordão pra você Como nós faz? Aí ele já falou Mano, só pra chamar minha mãe Minha mãe que tá cuidando do meu Instagram Ela que era assessora dele, né, mano? Que era cuidando das parcerias, tá ligado? Dele, mano Falei, beleza, pai É nóis Ele é nóis, moleque Dá hora Tamo junto E é correria, né, mano? Verdade, pai Pé no chão, tá ligado? Você é louco, parça Mil graus de verdade, mano E esses bagulho que os caras ficavam falando dele aí Após o ocorrido, né, mano? Que não cabe nem a ficar falando, mano Ah, pai, não cabe, mano É um bagulho deselegante, né, mano? Ninguém sabe qual era a caminhada do cara O corre que o cara fazia pela quebrada, tá ligado? Tipo, fortalecia várias pessoas aí, mano E o pessoal só falava a coisa ruim do cara, né, mano? Até hoje, pai Em vez de exaltar os trampos que o cara fez As vidas que o cara mudou, tá ligado? É o bagulho que nós tava falando, né, parça? O que tem de ruim, assim, pro pessoal falar o que mais tem, parça É o que mais tem, cara E outra coisa que eu vou falar pra você Internet, pai, é terra de ninguém, parça É Trabalhar com internet, pai É você lidar com o louco, tá ligado? Lidar com tudo, pai Porque a situação é o seguinte A pessoa vê uma foto ali, já comenta o que não sabe, tá ligado? Tem gente que tá na internet só pra tirar os outros do sério, tá ligado? Já fala um monte de groselha, tá ligado? Já monta perfil fake, mano Mas tá ligado, tem que levar essas caminhadas também É igual, tipo, um dia o Mike da MK, tá ligado? Nossa, o Mike é monstro Eu postei um vídeo lá, eu tenho contado dele, pai Postei o vídeo lá, tipo, mano, tava mentirando pra ganhar na frente do meu carro Piquei buzinando, mano, sai da frente Aí fica sem o meu carro e joguei pro lado, tá ligado? Falei, tá atirando, já vem acabar com a minha paz logo cedo Postei, pum E eu já, irmão, fica tranquilo, mano Se você for parar pra atacar a pedra de todo cachorro que late na rua E é a verdade, pai, se a internet Se você for parar pra atacar a pedra de todo cachorro que late na rua, pai Você não vai conseguir comprar seu pão na esquina nunca, pai Exatamente Você tem que ignorar só Eu vou falar um bagulho É isso que o cara quer O cara que tá vindo te ofender Ele quer que você perca a linha e ofenda ele também, tá ligado? Eu vou falar um bagulho É tipo uma visão que eu aprendi, tá ligado? Esse bagulho não é nem pai, nem mãe É a vida que te ensina Se você recebeu uma ofensa Não ofende de volta, tá ligado? Abençoa a vida dessa pessoa A pessoa vai se sentir mal depois, pai Tá ligado? Não é nem se sentir mal Mesmo se ela não se sentir mal, tá ligado? Você fez a sua parte É isso mesmo A negatividade vai vir pra sua vida? Ou vai chegar em você? Vai afetar seu dia? Se você trouxer essa negatividade pra você, mano É verdade, mano Tá ligado? Agora se você já amanhece Mas por mais que o seu dia deu tudo errado Você fala Caralho, mano Fiz tudo, me esforcei Corri atrás das minhas metas Consegui até fazer Mas deu tudo errado É isso mesmo Hoje o meu dia não foi satisfatório Mano, a energia lá em cima Já vem Tá ligado? Amanhã vai ser melhor do que hoje É isso mesmo Parça Você não pode ficar Atraindo negatividade pra sua vida, tá ligado? Se você atrai negatividade Você vai ficar com... Você vai ficar com ela perto de você, tá ligado? Eu não esses dias, ó Eu tava com meu pessoal, né? Pra fazer a entrega Aí de volta que o mano me fechou Aí eu passei e falei Mano, esse mano tá mentindo, pai Quando eu olhei no retrovisor Eu tava atrás Eu falei Ah, mano Vou ficar olhando pro retrovisor Já passou, pai Então já passou Segue seu rumo Segue seu rumo, pai Já pensou seu outro, pai O cara saca e me... Tá ligado? Entendeu? Então o que que acontece? Às vezes tipo assim Você passou pelo problema Não volta atrás dele, pai Segue seu rumo Segue seu rumo Às vezes você que acabou Atra... É tipo Trazendo o problema pra você, pai Se você tivesse seguido seu caminho lá Você tinha feito seu trampo? Lógico Tinha seguido seu dia Você voltou, pai? Porque ser humano é falho, né, mano? É difícil a gente aceitar isso Mas tem que aceitar, pai Tem que baixar a cabeça às vezes, tá ligado? Eu vou falar um bagulho Às vezes você recebe 100 elogios E você recebe uma crítica negativa Você se apega nessa crítica Mas a gente tá sempre mais apto a receber As paradas negativas do que positivas Você pode ir pra casa Se o trânsito estiver perfeito Você não vai chegar em casa e falar Ah, o trânsito tá perfeito, pai Agora se tiver zoado Você vai chegar em casa reclamando Puto, tá ligado? Acho que é do ser humano já Mas olha que bagulho Você tá no trânsito Aí você já tá puto Xingando o caralho, mano Essa porra não anda Viado Ninguém pensa Ninguém pensa Você tem um carro Curte o seu carro, mano É Pior que é verdade Viado, você não tá andando a pé Você não tá andando de busão Você tem um trânsito pra curtir o seu carro, mano Quantas pessoas Sonham em ter um carro e não tem Você tá reclamando porque tá no trânsito Tá reclamando porque tá no trânsito, mano A vida, mano Você tem que curtir o momento Tá ligado? É isso mesmo E trazer a energia boa pra esse momento Por mais que você ache que é um momento que vai te foder, tá ligado? Mas você estando com o psicológico bom Você vai conseguir superar isso da maneira mais leve possível, mano Você vê, eu gosto bastante de andar de bicicleta, tá ligado? Aham Tipo, pedalar Eu gosto de pedalar mesmo, tá ligado? Aí teve uma vez que eu tava trabalhando na marcenaria Por isso dos videozinhos do GTA lá, né? Os stories com o efeito do GTA no Instagram Eu não posto não Você postou uma vez que eu lembro Não, eu só coloquei um efeito Você é louco? Aí eu tava descendo a favela assim Mano, felizão Tinha acabado de arrumar o trampo na marcenaria, tá ligado? Felizaço, mano Descendo, ouvindo um somzão No fone de ouvir da milhão, parça Eu gosto de andar milhão, tá ligado? É isso mesmo E aí, do lado assim, é na favela da Coca ali, tá ligado? Pode parar, cara Aí do lado tem uma pá de firma O maninho veio de moto assim E veio jogando, jogando Tinha um carro do meu lado, tá ligado? E o carro não foi parando Falei, mano, vou acompanhar o carro Que o cara tá vendo o carro Então ele tá me vendo, né, mano? Chegou o cara Passa essa garrafinha, pai Mano, parou a moto na minha frente Qual garrafinha? Jack? Vou quebrar mais uma dozinha Aí eu fui, parça Sai cantando pneu no chão Olhei pra cara do motoqueiro E só fiz assim, ó Parça, o maluco veio atrás de mim Eu só olhei pra trás Continuei pra danar Ele foi vindo atrás de mim Parou do meu lado assim Ficou olhando pra trás E deu uma bota na minha bike, tá ligado? Aí eu joguei pro lado Ele tava bem na frente da biqueira, tá ligado? Nossa, que fita, mano Na hora que ele me deu essa bota Os caras me perguntam É, Paulo, o Kuk, não sei o que Eu já olhei assim Falei, mano, nem liga, rapaziada Nem liga Deixa ele seguir a vida Cheguei na mercenaria Falei, mano Quase que eu morri Mas é isso mesmo Vamos trabalhar nessa porra Já era Se foda Pai, vou mandar um salve aqui Pode mandar um salve O brother é mil grau Vodina Tá ligado? Vamos marcar, pai Pra nós ir lá comer uma parmegiana Depois Pode ir pra Entendeu? Encostar lá pra comer uma parmegiana Marcha Lá na Vodina Já nove agora dá pra nós colar em algum lugar, hein? Dá pra nós encostar E aí, Queixinho Já levar Já nove não tem gravação E falando em datas Já vou deixar vocês cientes, rapaziada Projeto Ajuda Quebrada Nosso projeto caritativo aí vai acontecer Seria no dia 12 de outubro, dia das crianças Mas como a gente quer fazer o projeto na Quebrada Onde o Fala Quebrada nasceu Que é lá na Pedreira Vai ter um evento lá Um show Tá ligado? Que todo ano colam os artistas lá Colam o Dexter Manobral Colam os caras pra fazer um show lá Pra criançada No dia das crianças Então não vai ter como fazer essa ação social nesse dia Mas No dia 16 É isso mesmo No dia 16 de outubro Sem falta Fala Quebrada Dando início aí ao Ajuda Quebrada, certo? Nosso projeto caritativo Vamos doar 80 cestas básicas Pra vocês aí Rapaziada da Pedreira Já fique esperto Vamos chegar com os dois pés no peito aí Vamos doar cesta básica pra vocês 80 cesta básica? 80 cesta Pode colocar 90 aí que eu vou mandar 10 Pode ir pra Marcha Nós vai Nós vai fazer a coletividade acontecer aí, certo? Porque nessa pandemia aí, mano Muita gente perdeu trampo Muita gente não tem nem condição de comprar um barato pra comer Tá ligado? Tá comendo só arroz com macarrão E olha lá E olha lá Quando tem um macarrãozinho ainda, tá? Quando tem, tá ligado? O arroz, o arroz, o arroz O bagulho tá... O brother tava com a Nesteia, tá ligado? E aí o Caio Vou mandar até um salve pro brother aqui, Caio Acho que é 2K Smoke Brother que vende seda Amigo nosso também Graças a Deus conseguiu abrir a lojinha dele, pai Só o moleque de rua Tabacariazinha lá que ele tem? Top Tabacariazinha dentro de Shopping 25 Marcha Do moleque Nós tava trocando essas ideias Eu e meu primo, o David Pai Tem pessoas que nessa quarentena aí, pai Tava passando dificuldade Dificuldade Perdeu trampo Pessoas que tiveram até bem de vida Não faltava nada Os trampos travou, pai Passou dificuldade Passou dificuldade, cê é louco Querendo ou não Tem gente que trabalha por conta própria, né, mano? Por conta própria E outras pessoas O pessoal perdeu Perdeu, né, mano? A pandemia chegou e levou tudo, né? Raridade, tá assistindo O Raridade tá assistindo? Ah O parceiro mesmo Não, é o parceiro mesmo Raridade ABC Ó Brabo, cê é louco Eu falei 90 a cesta básica, né? Isso E o I falou Coloca 100, manda 10 Ah Ai Marcha, filhote Ó, pedreira 100 cesta básica 100 cesta básica Esquece, família 100 Toma Tá? Projetinho aí que veio pra somar Fortalecer vocês aí, mano Nós Agradeço, família Nós estamos muito felizes de verdade, mano Você vai ter mó por isso Estava assistindo e já falou Mano, já manda 10 aí Nossa, a gente vai mandar Mano, nós estamos muito felizes, tá ligado? Tipo, até me emocionei no programa passado Quando nós recebeu as 80 a sexta Porque, mano, nós estamos nesse projeto aí, mano Nessa caminhada pra fazer Essa parada acontecer de uns dias já Tá ligado? E tipo, arrecadando Tentando Parra A rapaziada compartilha A gente dá um salve Pra rapaziada doar A gente fala, mano Doação mínima Dois reais Doação máxima Quanto seu coração Quanto Deus tocar no seu coração Você vai lá e doa Tá ligado? Manda Só de compartilhar já ajuda Já ajuda Já ajuda a parte Caralho E graças a Deus aí, mano O Betinho fortaleceu, mano O nosso projeto aí Doutor Johnny Lima também, ó Um salve Agora o MC Raridade, né? Não, o Raridade é o parceiro mesmo O Raridade, seu parceiro também Todo mundo aí, mano Você é louco Satisfação total Vamos fazer o bagulho acontecer Maninho mandou aqui um salve pra você, ó Ayrton Siqueira Ayrton Siqueira, um salve Afim é merecedor, moleque batalhador Merecedor, mano Merecedor de tudo É a história lá que você contou, né, mano Da barraca Marcha Mano, deixa eu ver lá o nome da loja dele aqui, ó Mano, já exalta os malucos aí, já, mano Tá ligado, pai? Eu mando salve pra todo mundo Não tem essa não Dá um salve, cara É a oportunidade, tá aí Carro relógios E acessórios, tá ligado? É isso Moleque mil graus Relógio e acessório? Isso Aí família, quer comprar relógio? Vai lá no Homem, certo? Os melhores relógios, melhores acessórios, certo? Cola lá que o bagulho é de qualidade Tem um brother nosso lá também, pai Esse dia não tava trocando as ideias, tá ligado? Mãe que falou, tipo, do passado Mano, antigamente, mano Era mó treta Tô trabalhando com meu pai Mó luta, tá ligado? Pô, hoje em dia, tô trampando aqui na firminha de boa Aí você olhou Tipo, você olha na mão do moleque Tem um iPhone já de quatro contos Tá certo, cara Uma roupinha de um e meio Coisa, deu uma mudada Mandar um salve pra ele aí, pro gelado Brother mil graus também Gelado, gelado Isso, o robo dele é gelado, tá ligado? Marcha, filho Brother mil graus, pai Parceiro também, mano Isso aí é louco, pai Só uns caras top mesmo, mil graus, pai Que tipo Às vezes não é esses moleques aí, mano Que tem essa língua sua ali Pra você se identificar Às vezes você dá uma fraquejada, pai Lógico Porque você fala Mano, só o meu que é assim, mano Mas não é só o seu, pai Tem história pior que a sua Se você parar pra ver, pai Isso aí é louco, viado Tem cada história que você para pra escutar Que dá até vontade de chorar, parceiro Isso aí é louco, mano Mas eu acho que vai tudo Como a gente programa a nossa cabeça, né? Se a gente programar pra levar tudo da pior maneira A gente sempre vai achar que tá ruim, tá ligado? É isso mesmo Agora se a gente ver da... De uma forma mais positiva Você vai ver na dificuldade uma oportunidade Exato, parça Mas isso também Eu sou um cara muito espiritual, mano Eu acredito que é muito das companhias Que você tá envolvido, tá ligado? Os rolê Se você tá numa companhia pesada Sua cabeça é só ficar pensando em coisa Mil graus Mil graus, tá ligado? Eu e esse brother aqui, ó O Dayports aqui Que gostou comigo Vou chamar de Mocotó mesmo Ficar fazendo bonitinho Mocotó? É, eu e o Mocotó Pai, eu e esse cara aqui, pai Hoje em dia Nós mudou tanto Que a gente vindo pra cá Nós iam terrenar Abandonar Aí, ó Nós tem que pegar um terreno assim, ó Pra nós depois que nós tiver com a moedinha Nós construímos uma gominha Atrás, nós já construímos uma piscina É isso, Jalô Aí nós passamos assim Na frente Vê um galpãozão abandonado Que ninguém consegue enxergar algo bom A gente vai limpar aquele galpão Pensa se nós abriu uma loja grandona, mano É, já tá lá Nossa mente já mudou muito, mano As coisas ruins Nós tem coisas boas ali, tá ligado? É lógico Mil graus, nós mudou muito, pai E quando a gente tá junto É só projeto que a gente planeja, pai Porra, aqui também, tio Vou falar pra você Aqui é só projeto, pai Só projeto Aqui é só projeto Isso é louco Tem uns mano que não vê o corre Não vê o esforço que você fez, tá ligado? Vê só o que você tem Tem a cachorra de falar Ah, é boyzão, pai e tal Ele tá com a cabeça, tipo De um cara conformista, tá ligado? Tudo vai jogar Ah não, que o cara é boy Só que quando você tá na correria Você vê o cara pá Nos trajes da hora e tudo Você fica Putz, mano Ó, o cara fez um corre O que será que ele fez? Ah, o cara tem uma experiência É empreendedor, é empresário Tenta absorver o máximo possível, tá ligado? É isso mesmo Não ficar querendo jogar De verdade, de verdade De verdade, vocês são luz na nossa vida Todos os nossos novos patrocinadores que chegaram Vocês são muito luz na nossa vida aí De verdade Estão fazendo o nosso projeto acontecer E nós quer bolar um projeto pra abençoar a vida de mais pessoas Através desses patrocínios que a gente conseguiu aqui Certo? Porque não adianta a gente só ficar desfrutando, tá ligado? A gente tem que repartir a fatia do bolo Verdade Então, mano, tá ligado? É um momento de felicidade nós ter uma pizza pra nós comer Um hambúrguer, uma esfirra Mas muitos não tem essa oportunidade Então, mano, pode pá que nós vai desenvolver um bagulho pra deixar as lives mais dinâmica Também se os... Eu vou conversar com os nossos patrocinadores Pra gente sortear alguém que tá assistindo a nossa live aqui Pra mandar uma caixinha de esfirra pros caras Isso, pai Um hamburguinho, né? Tá ligado? Tipo, na hora que tiver rolando É, mano E a pessoa... E a pessoa for me assistindo, tá ligado? E eu quero agradecer mais uma vez aí com ênfase a 4girls A Vila Car Store Mil grau La Bella Pizza Esfixaria, certo? Chama os caras lá 5% de desconto pra quem tá no chat Love Funk Tobacco, certo? Tá mandando as essências de narguilha aí É porque essa semana foi uma correria do caralho Não consegui dar um salve na mulher lá pra mandar um packzinho pra vocês Mas vai chegar Não, fechou, manda merda Vocês gostam de fumar o nargas? Pai, eu nem tanto, mas minha mulher... Mas tem uns parceirinho que curte Minha mulher, meu irmão, os pessoal tudo É isso, então vai chegar um packzinho lá pra vocês lá Vai desenrolar essa fita aí Pai, outro brother que eu conheci, ó Ó, o mano tá assistindo lá O Márcio, cê é louco De lá do Piauí, pai É o Sérgio pra rapaziada do Piauí O Edson Salve, Edson Edson Esse cara aqui também é mil grau Empreendedor monstro, pai Tem a loja dele lá top Ó, a loja dele é... Play Rock, pai Play Rock? É, lá de Teresina Piauí É o que lá, roupa? É roupa... Mano, ele vende de tudo, pai Exato, cara Ele vende roupa, boné, tênis, tudo Tá ligado? Foi um ano que eu conheci também que mudou muito minha mente, pai Uma vez eu, não, mano, vou pegar um carro aí e tal E ele, pai, investe O dinheiro que você vai comprar um carro Você investe Com um ano você compra um carro melhor Ó, a mente dele é muito avançada Muito avançada Muito avançada Às vezes eu me ligo, ó A situação é o seguinte Tem como você fazer um carro aí pra mim? Eu o que, mano? Eu falo, mano Tem que passar num lugar pra retirar uns material meu Preciso que você vai pra mim Que eu não vou conseguir ir pra ir pra São Paulo É... Vou mandar o dinheiro na sua conta Você passa e retira Eu pego, pai Pra você ver, eu mantenho maior confiança, pai Vamos pelo menos, manda 10 mil na minha conta E eu saco os 10 mil E vou pagando e retirando os negócios dele E enviou no busão Você é louco? O Edson Pra você ver Então o UZ, ó Mano, já fecha aí Mais 10 cestas básicas E é certeza, tá, pai? 110 cestas? Ai, família Aí, o bagulho tá da hora Pra abençoar a vida de vocês, mano É... Gratidão total É uma sensação muito boa Que eu sei que Cada cesta É uma pessoa que não vai dormir com fome Que não vai dormir com fome Durante um mês, tá ligado? Que é a cesta básica pra um mês Que a gente vai pegar Vai pegar o bagulho porra aí Tá pra vocês aí, mano É isso mesmo Cesta básica com arroz Feijão, óleo Produto de limpeza O caralho é a quatro, fi E outro brother nosso E também Que é meu É prendedor, pai Marcha? Ceará da cabeçona É o nome da barraca de doce Mil graus também Empreendedor mil graus Da hora, carai Cê é louco? Mas é o nome da loja dele? Oxe, é zoeira nossa, pai Ah, é zoeira dos caras Ceará da cabeçona Parça, vou falar um bagulho pra você O clima tá descontraído Tá da hora Mas, mano, vamos deixar mais engraçado isso aqui? Então, nós tem um quadro O trote O trote da quebrada Que consiste no quê? Você pegar alguém da sua lista de contatos Que não esteja assistindo E inventar uma história cabulosa, mano Tipo, ou uma história que você se deu muito mal Ou uma história que você se deu muito bem, tá ligado? Mas cuidado Aí fica pela sua Aí fica pela sua resposta, tá ligado? Tem que, né? Não, que você é pai de família Tem que tomar cuidado Não dá pra mim tomar brincadeira muito louca Que o pessoal fica preocupado Pai, eu já não sirvo pra isso, mano Se eu for falar, eu vou Mano, acabei de tomar um tiro aqui Aí, 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 não Mas aí é que dá Aí, infalha, a mulher Mas aí que é da hora, pô Vocês que sabem, pai Bagulho que você tem negros Mas aí pede pros convidados, tá ligado? Fazer um trotezinho Pra nós dar mais uma risada E já a partir do final Olha aqui, meus contatos Tá tudo assistindo, pai Os caras tá tudo mandando mensagem Não, é, mano É isso daqui Os caras tá participando Legal, né, mano? Tá participando, cê é louco? Da hora Um salve aí pra rapaziada E só lembrando aí Pessoal, se inscreve no nosso canal aí Fortalece nosso canal Nós tá na meta aí De chegar nos mil inscritos Certo? Até o final do ano Até dezembrão Nós quer bater mil inscritos, certo? Pra nós começar Dois meses Pra nós começar o ano que vem Daquele jeitinho, tá ligado? Felizão E, rapaziada O bagulho projeto aqui É pra vocês Trazer as pessoas Que vocês se identificam Certo? Nós não faz acepção De ninguém Nós tá aberto Pra trocar ideia Com todo mundo Então, pessoal Se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre Tá ligado? Toda semana Tem convidado Essa semana Foi uma semana mil graus Tá ligado? Ó, episódio hoje Episódio amanhã E episódio sábado Família Cês quer mais o quê? Nós tá entregando Só conteúdo de qualidade De qualidade pra vocês Tá ligado? De qualidade Eu já consegui o 5% de desconto Imagina se eu consigo O homem levar uma caixa Pra vocês aí Então, família Já se inscreve Fortalece O único podcast Que faz isso E outra Tem mais uma O Betinho da Vila Clara Liberou 5 boné da Oakley Pra nós fazer sorteio 5 chicano Já vou mandar Já manda 5 correntinhas aí também 5 correntinhas Rapaziada Rapaziada Cês quer mais o quê? Família Cês quer Ó, tem boné Tem boné Tem comida Tem corrente Rapaziada Segue Fortalece aí, mano Fortalece nós aí Que nós tá trazendo Os caras de verdade É nós Daí, Bahia O nosso também Dá luta, homem O homem, filho Esquece Só os caras brabos aí Os moleques sonhador Que veio de baixo É da hora, mano Trocar ideia com o pessoal Que vem da mesma luta Que nós Que tá na mesma caminhada Mesma linha de raciocínio Tá ligado? Isso é mó fita, pai Os caras, tipo Quando podem ajudar Um ao outro, tá ligado? Tem uns que não ajudam Que metem o louco em nós Tá ligado? Mas nós sabem também, mano Sabe quem é, tá ligado? Não adianta É igual nesse dia Um brother me mandou mensagem Tá ligado? O nome dele é Bion, pai Bion? É, Bion É Kawan, mas o vulgo dele é Bion Certo O homem tá de evoque na quebrada, pai Esquece Merecedor Merecedor Abriu uma hamburgaria também Tá ligado? Na quebrada Foi pra luta, pai Nesse ele mandou um áudio pra mim, mano Eu tô sentindo, mano Eu vou te falar uma coisa Você vai se dar muito bem, pai Daqui uns dias Você não vai precisar Tá com sua motinha E não fazer as entregas Dos seus produtos Você vai ter uma pessoa Só pra fazer entrega É isso, você é louco E realmente, pai Já arrumei um like Pra fechar comigo, tá ligado? Tá fazendo minhas entregas Tá vendo, parça? Vou até mandar um salve pra ele lá Que é o Fernandinho E aí, Fê Bicha Tá assistindo aí? E aí, Fê Bicha Saúde, Fernandinho, caralho Vai dar uma hora, mano Você é louco Mano, eu tenho um intuito muito grande De ter um carro que eu almejo bastante Tá ligado? Que é um Sonata Ah, eu acredito em você Só você E eu acredito muito Que eu ainda vou ter essa porra desse carro Vai ter, pai Você vai ter Só pra você ver que Deus é tão bom na minha vida, mano Que esse ano aí Eu tô fazendo as economias junto com meu irmão Ano que vem nós já vai lançar um já também Deus abençoe, pai Vai dar certo, mano Tá ligado? Nós vai lançar uma Xzinha Tá certo, pai E a minha meta é chegar no Tesla Aí, ó Top Esquece Vai dar certo Já deu certo, né, pai? Minha meta é chegar no Tesla No Model X Aquela SUV da Tesla Que é automática É isso mesmo Que abre as portas pra cima Eu nem sei qual é Eu tô ligado Os carros do Elon Musk, tá ligado? Mas eu vou pesquisar aqui É monstro Ah, pra mim O carro tem piloto automático, tá ligado? Você só coloca a rota no GPS Pra onde você vai E o carro te leva, mano Então o Sonatão é o Azira do... E eu vou ter esse carro, mano Com fé em Deus eu vou ter um carro desse carro E tem o Marfim do lado É isso mesmo É isso Acho que o Sonatão é o que faz a gente correr atrás dos objetivos, né, mano? Rapaziada, se você não tem sonho, você não vive, tá ligado? É isso mesmo Não tem propósito, mano A vida sem propósito é muito vazio Tá vivendo por viver, né? Tá vivendo por viver, mano Muito vazio É por isso que muita gente que entra nesse sistema aí capitalista, trabalhar, casa, acaba às vezes entrando em depressão Porque vê uma vida que trabalha, trabalha, não consegue conquistar os bagulhos que sempre sonhou O Jão mesmo me deu um salve, foi o quê? Segunda-feira, né? Ele falou, oi, mano, quinta-feira você deu um salve no grupo, quinta-feira nós vai gravar Tem como você colar? Eu falei, lógico, cara, você é louco Com certeza, nem consegui trabalhar direito na terça-feira pela ansiedade, tá ligado? Eu fiquei, ó, os caras, mano, o que que tá acontecendo, mano? Você tá meio cabisbaixo Aí eu falei, não, mas eu tô quieto, não... Não quero dar um... Se eu der um surto aqui o bagulho ia ficar louco Então eu vou ficar de boa, tá ligado? Mas é, com certeza Eu acho que todo mundo que trampa, assim, tem que ter um projeto fora o trampo, tá ligado? É, mano, um projeto pra manter nós vivos, tá ligado? É verdade E eu tô sendo muito realizado, mano, Deus vem me abençoando muito Essas noites em claro que a gente passa, tá ligado? Eu vou dormir tarde todo dia pra acordar cedo pra ir pra minha luta, tá ligado? Tô nessa mesma vaga, cara E, tipo, eu vejo que esse esforço que eu tô fazendo tá sendo legal, mano, tá ligado? Eu creio que, tipo, assim, a minha meta, mano, é mudar a realidade da minha família E fazer com que todo mundo que esteja aqui também esteja muito bem, tá ligado? Tá certo, mano Os caras falam, porra, da hora, hoje eu não passo mais dificuldade, mano É isso que eu falo, pai Hoje eu tenho condição de comer o que eu quiser Comprar roupa que eu quiser Hoje eu tenho condição de ficar bem, mano Se eu quiser viajar pra fora eu vou Pra praia eu vou Meu objetivo é esse, mano O que tem que chegar Tá ligado? Coisas boas, tá ligado? Pros moleque também ver que todo esse corre que nós tá fazendo valeu a pena, mano É isso mesmo É isso mesmo, pai Top Os caras... Eu quero, tipo, todo mundo sentado numa mesa dando risada e falar Caralho, mano, olha o que nós fez, mano É... Olha o que que mudou de lá pra cá, mano E já tá mudando, mano Tá todo mundo com o seu carro, viado Assistei nosso primeiro vídeo Lá na frente, tá ligado? Não é pra trocar umas ideias Tá todo mundo com o seu carro, viado Você comprou a gominha lá que você queria, mano Então, mano Você dê a goma pra sua mãe, viado Você vai não ser pro que era o seu sonho? Não, pai, você ainda é Vai chegar, rapaz E a mãe desse daqui Ele me contando, eu fiquei até chocado, mano Falou assim, mano Filho, eu sonho que um dia a gente vai acordar e você vai estar morando num apartamento top Ela sonhou, pai Ela sonhou Ela sonhou E que você vai estar rico, meu filho Ela sonhou, ela acordou assim Ela acordou e falou Eu sonhei que você era famoso e a gente tava morando num apartamento enorme Eu falei, é nada Falou, é Eu falei, tá Isso é revelação, né, pai Ô, mano, pra você ter ideia Eu acredito muito nesses bagulho de sonho Esse dia eu sonhei que eu tava Eu e o Suicinive, tá ligado? Sim E no sonho, mano O mano tava com vários cabelos no beiço Nascendo mesmo, tá ligado? Pique barba Nossa Aí eu fui ver o que significava isso, mano Aí é um bagulho É, significa Quer ver? Ó, vou ler aqui, peraí Caralho Pra finalizar, pai É, vou finalizar Nós já tamo com o tempo já excedido Só mandar Vai dar 11, né Peraí, rapidão Só mandar um salvão pro moleque bom aqui também Manda um salve, manda um salve Pro Leitão, tá ligado? Leitão, salve Leitão Tamo junto Diniz Griffiths Diniz Griffiths Moleque bom também, pai Alô, Diniz Griffiths Mandar um salve pro Gui Salve pro Gui Gui Mil Grau também Parceiro, moleque pureza, mano Tá ligado? Às vezes nós falamos pra trocar umas ideias Moleque Mil Grau, pai Só sai coisa boa, né, mano Só sai coisa boa Quando eu e o Gui tá junto, pai, né Pega uma dose Pega outra Pega uma garrafa E as ideias sempre batem, pai Sempre batem, né, mano Dá hora Pode abraço, Gui Tamo junto, pai Dá hora, você é louco Satisfação total, mano Os moleque aí tudo com espaço Se quiser colar Não fala quebrar da cola Pra nós trocarmos as ideias Só colar, cara Brota Vem com o pago produtivo Que o bagulho fica a cola Nós vai tomar um bagulhinho Desenrolar uma ideia Porque aqui, mano O bagulho é de verdade, mano E o drink no podcast Ele é legal Que deixa a pessoa mais Tranquilo Tranquilo, mano O nervosismo Quando eu cheguei, pai Você viu pra mim falar Que meu nome eu esqueci, pai Meu nome Meu nome Dá hora Uma satisfação total aí, mano Deixa eu ler O significado é Apesar de estranho É até nojento Sonhar que o cabelo Está na boca Tem um significado positivo Com sorte que terá Sentirá uma liberdade Muito grande Para viver e fazer Os seus projetos Mesmo assim O trabalho duro Se mostrará Indispensável Para que realize As suas conquistas Caramba Falou sua vida toda É, parça Eu falei, mano Eu fiquei Caralho, mano É da hora, parça É a energia, pai Cabelo na boca, mano É nojento Caralho, mano É nojento, parça Mas você está atraindo Um barato da hora Para a sua vida, mano Está ligado? Não, mas não só para mim Para todo mundo, mano Você é louco, mano É Satisfatório de verdade Pessoal Quero agradecer Todo mundo aí Já estamos encaminhando Para o final Foi da hora demais Foi da hora demais Vitorioso 18k joias Por que o vulgo Vitorioso, pai? Já vem de vitória mesmo? De ser vencedor? Meu filho, pai Antes do meu filho nascer Tá ligado? Tipo, meu irmão Teve umas complicações, mano Falei, mano Tenho que escolher Um nome para o meu filho Tipo Nome top, mano Comecei a pesquisar Significado na internet De nome, pai Nada a ver O Vitor É Vitor É Vitor? É, aí o significado É Vitorioso, tá ligado? Aí já joguei Meu sobrenome é Vitor Vitor também Aí da hora Já joguei Tipo, o nome da loja João Vitor Aí, rapaziada Ó Escorrente anda a loja do homem Ah, pai Esquece É nada É pra nós? É, é pra você Um louco, parceiro Eu sou uma pacada Nossa Santa Maria Crucifixo brabo Cê é louco, pai Tá, porra Fazia tempo Você vê que é alguém de verdade Eu sempre gostei de crucifixo Eu já logo peguei Sem pensar Santa Maria Já vou usar o cartãozinho Eu já vou falar o cartãozinho Bem forte Bem forte Se esquece, filho Uma pacada também Tudo da loja do homem Santa Maria Eu já pensou Eu vou abraçar esse homem Tem que ver qual é o tamanho Agora, carai Eu falei Você que mandou? Ah, bizarro Aparece aí, aparece aí Aparece aí Eu mostro você Sua face Deixa eu pegar isso daqui Deixa eu ver É que tem os tamanhos certos, né? Tá Tem os tamanhos certos? É os tamanhos certos Aí, o homem é bravo Obrigado mesmo, pessoal O cara é bravo junto, carai O controle não tá aqui comigo, não G3, G1, GG Qual que é a G3? Essa aqui é a G3 Cadê a G1 ou a GG pra mim? Agradeço com a família Tá, porra Aqui é GG G1, deixa eu ver Burberry, tá Burberry, tá, porra Cadê a G1? Quer ser Meu braço, eu acabei com o P G1 é minha, pai Quem é a M aí, pai? Eu vou dar a GG Cadê a G1? Essa é GG? Deixa eu ver Essa é GG Ah, então Essa aqui é a minha Vou ver aqui, ó Gordão, boligão Essa é a do João G3 é o Nicolas Tá aqui hoje Pra ir amanhã Tem o Edilson Não, essa é a G3 Essa é a G1 Acho que eu sou o segundo Essa aqui é a minha Pai Que louco G3 é do outro É o kit do final do ano Eu amo os kit E tem a do Negão ali, pai A do parceiro aqui, né? Tá, grava Qual que é essa daí, Bruno? M? G é sua, né? Isso, é G pra mim Tá perfeito Parça, eu nem... Negão, eu nem flagrei seu tamanho Eu falei, mano, eu acho que ele usa G, pai É G mesmo Ah, era? Marcha, você é louco Eu gosto de roupa largou, né? Você pegou a sua, Tio? Não, mas GG tá largão Qual que é? Deixa eu ver qual que é a sua, pai É GG, pai Da hora, cara aí Louis Vuitton, pesada Você é louco Você é louco Você é louco, parceiro Qual que é o meu menino? Chave Dele Essa é azul Azulzona, pai Pra combinar com o meu boné Zona lá à costa Top Você é louco Bonita demais, né, mano? Da hora Nossa, essa daqui é louca G1 Ai, tá prela Essa é top, hein, mano Foi na hora que carregou um boné Mais uns kits Deixa eu ver, foi pra todo mundo? Foi Foi pra todos? Foi pra todos? Foi, foi Produção Não, pai, tá certo aí Eu acho que veio certo Se não veio, nós tá no carro, então, mano Ó João, Nicolas, Bruno Choji Choji tá aí Black Shark Tá aí, Black Shark Edilson Edilson É, só faltou o Edilson Tá aqui, não? Tá no carro, então Nós pega no carro, pai Edilson Nome da loja do cara Deportes, pai Deportes, pesada, rapaziada Cê é louco, mano Mostra o homem Deportes, pessoal Chegue lá, nas redes sociais Dá atenção, homem, tem um motoboyzinho na rua também Nesse saco, entrega, pai Caralho Vou entregar pro maninho lá do trampo Pode fazer só o kit pesado Mano Cordãozinho Camisei Mano, vamos amanhã vir nos kits Nossa Não é lógico Vamos amanhã vir nos kits Aí Será louco Eu acho que eu não vou vir, não Ele nunca tive uma Qualquer homem Qualquer homem seria Meu Deus Só vê o louco Totalmente gangster Essa é uma bela jardininha Os homens tá assistindo Os homens tá assistindo Não, mas eu queria Eu vou passar no Instagram E marca lá, Chudy Se você puder Cê é louco Vou até fazer o storyzinho aqui, mano E marca também, cachorro De verdade Já tamo encaminhando pro final Top Tem mais alguma mensagem Que você quer passar, pai? Rapaziada Não desiste não, hein, mano Que pode demorar Mas acontece Chega, pai Chega, né, mano É igual um bagulho que eu vi Eu trampo com arte, tá ligado? Faço quadro Customizo roupa Daí eu Em menos de um ano Tava desanimadão, pai E tal Eu vi um vídeo do MC Rian Novão Cantando, tá ligado? Ô, aquilo me deu maior força, mano Que eu pensei Mano, se ele tivesse desistido Em um ano Hoje ele não ia tá como ele tá Não ia tá, pai Então o bagulho A gente tá acostumado a ver Na internet os bagulho Viralizando e tal A gente não tem que ir Com essa linha de raciocínio A linha de raciocínio é o seguinte Trabalho duro, tá ligado? Trabalha, pai Consistência Não adianta você começar o bagulho hoje E parar amanhã É Falou É consistência, mano Você sempre ter A sabedoria De escutar Os parceiros de verdade E também Ter aquele bom senso Também, né, mano? Que quando você quer Pôr umas ideias Pra frente De progresso Não dá pra ficar Rolezinho O pau O tempo todo Tem que brincar Tem que dar Algumas coisas Vai ter que dar Uma brecada Mas a vida é assim, mano Se você tá A procura de uma coisa maior Você vai ter que deixar Algumas coisas de lado Tá ligado? É verdade Mas é não desistir Tá ligado? Não pode, né, mano? Sempre Correndo atrás O que eu falo pros mãe Que mano Persistência Tem que persistir, pai Não adianta Porque se fosse fácil, pai Nós já tava tudo rico Já tava tudo rico Tem que ter quanto tempo De podcast Pai Oito meses, né, Bruno? Fazer um ano já Oito meses já, mano Tava bi já, pai É, entendi É fácil pros filhos De rico, tá ligado, mano? Nós vai fazer o episódio lá Qualquer de um ano O que? Nós vai fazer o episódio De um ano Tá convidado Faz um eventinho São 72 horas Nós vai ficar três Nós vai ficar três dias Ao vivo Sem parar Eu vou tá, pai Com certeza Três dias ao vivo Tá convidado Também tá convidado Pra trocar ideia com nós Nós vai precisar De uma rapaziada Pra nós ficar trocando ideia É três dias seguidos, pai Três dias Não vai se falando Nós tá no contato Nós vai se falando Tá no contato Parceria mais que fechada Eu falei pro você, pai Você é louco Você é louco Você é louco Você conquistou o espaço Aqui dentro, pai É nóis, cara aí É legal também Que eu tô curtindo, mano Que cada convidado Que vem É uma história nova É tipo Eu vejo o cara Postando no Instagram Fico feliz, tá ligado? Você passa a ter um carinho Com a trajetória do cara Tá ligado? É lógico É você, pai Você acha que você não é visto? Você faz uma caminhada Ser, tipo, ser destaque, pai Porque não é todo mundo Que faz um quadro, pai Não é todo mundo não, pai Às vezes, pai Tipo, o valor do seu trampo Falta você, pai Dar o valor, tá ligado? Falta você reconhecer Às vezes você, pai Você tem mó talento Você não tá reconhecendo Reconheça mais seu trampo Você falou do quadro, pai Eu mesmo amanhã Já vou te mandar uma arte aqui, pai Pra você fazer um quadro Pra você jogar na sala de casa Eu cheguei tarde Que eu tava lá em São Paulo Esse cara aqui já fez O quadro pro Pedrinho Matador, mano É, eu fiz o quadro pro Pedrinho Matador, tio Pode falar Eu tava lá em São Paulo Comprando material E vim como? Boladão Falei, nossa, mano Porque eu tinha dado já a certeza pro João Então não tinha como perder o bagulho E também porque eu queria trocar essas ideias Porque, mano É da hora Eu sabia que ia ser um papo visão, tá ligado? É legal, pai Porque, tipo Você ser empresário Vindo de quebrada Não é fácil Pra chegar Tá ligado? Nessa caminhada O Gidento mesmo desacredita, pai Da parada Da proporção Você pode criar, tá ligado? É foda Vou mandar até um abraço aí Pro meu amigo da Bahia, mano Pode mandar A vontade Finalzão adianta, se Deus quiser Tô indo pra Bahia, pai Vem meus pessoal Tá certo Meu tio, meus primos Eu queria ter parente lá Pro lado do Nordeste Eu preciso ir pro Maranhão, mano Porque você curte demais Dá pra curtir Tem um vlog É demais, pai Meu tio, é tudo conhecido na cidade Isso é louco É bom demais Meus pessoal lá no Maranhão também Sardão, Vitão, Marcão Os caras é tudo conhecido, pai Na cidade Tá certo Chegou lá, nós tá na quebrada dos homens Esquece Lá na Bahia, os caras é da hora também, né, mano? Mil graus, pássaros, que é uma zoeira, pai Você fica com mais lá, você volta até com sotaque Brinca É O tio, voltei Já tem um bagulho puxado, tá ligado? Voltei de lá como? É doido Puxado, puxado Mas é da hora porque o pessoal é de verdade O pessoal são bem receptivo, né, mano? Os pessoal te recebem, pai De um jeito mil graus, pai Vai ser receptivo Os pessoal falam Ó, a cama de casa é aqui Que eu e minha mulher dormem Mas vai lá, você e sua mulher dormem na minha cama Não vai trocar lençol Tipo, é uma tensão muito mil graus, pai É, parceiro E o pessoal da Bahia é muito acolhedor, tá ligado? Acolhedor, né, mano? Se eu vou lá ver minha avó, pai O pessoal de São Paulo Chega a ser frio perto do pessoal da... É, pai É porque aqui é só trampo, tá ligado? É isso que eu falo, pai Eu com o tempo, mano Assim que eu contar a moedinha Que eu ficar tranquilinho Eu quero comprar um bagunzinho no interior E outro pra mim, pai Aqui vai ser só trampo Sabe uma cidade que é boa pra você comprar? Americana Americana Eu fui pra lá Pra uns jogos universitários Ano passado Que eu faço faculdade Certo Mano, eu vou falar pra você Com sete reais Você toma um café da manhã, bala Nossa Um copão de Nescau Metade desse copo aqui Dois pão na chapa Sete conto Mil graus Marmita Self-service lá Você paga dez, doze conto Cosmópolis também é da hora Parça Lá é muito barato Americana Muito, muito Mil graus, pai Lá é uma cidade da hora Fora que tem os rodeios lá também Olha eu fazendo marketing Aqui de Americana Mano, que felicidade, mano Olha essa mesa Mano, que felicidade Olha essa mesa como tá cheia, parça É, mano Olha o bagulho Felicidade total Agradecer mais uma vez Pra finalizar Os nossos patrocinadores aí Nossa, agradece Labela Pizzaria Pessoal Quem aproveitou o desconto de hoje Aproveitou Tá encerrado Não adianta mais chamar Se chamar Vai pagar o preço cheio Ninguém mandou vocês não pegar O homem falou Só durante a live Já era E Tico Burger Fortaleceu aí, ó Brabo de verdade Que hambúrguer gostoso, mano Não demais, mano O homem até vai levar Vai levar hambúrguer E dois cachorros quentes Pra casa Esquece Ó, a cunhada falou bem assim Quando sai de casa Já traz aqui hambúrguer Pra mim Finalizeado do Betinho Já traz hambúrguer Cê é louco, pai Quase que o João Acaba com tudo Nossa, eu falei não Cê é louco Eu vou quebrar um dó Um homem aqui Quebrou um E daqui a pouco Mano, vou quebrar mais um Mandaram aqui nos comentários MC Leozinho ZS É que o Leozinho é gordinho, pai Não, é, mas eu falo É, cara É MC Leozinho, boca firma Alguma coisa assim É, cara Muita nervosa Poxa, marcha, filhão Nós tá ganhando Tem que aproveitar, pai Marcha, é isso Já pensou? Não ficasse o bagulho aí Bagulho aí e nós não comemos Cê é louco, pai? Não, pai Vai ser mó desab... Vai ser mó desab... Eu me dou que não comi aqui Porque eu fico até meio com vergonha Tá ligado? Poxa Mas é que eu tô levando, pai Quando eu tô saindo de carro Pra quebrar o bagulho, pai É que nós já é mó cara de pau mesmo Nós já come o bagulho Já tá aqui, ó Acostumado Mas quem não é, pai Pai, deixa eu falar pra você Porque a gente... Pode falar A sexta Como que é? Eu te mando o Pix? Manda no Pix, pai Tem o Pix ajuda quebrada Eu vou te mandar Tá bom Mas você já manda, nós vamos mandar Marcha Só agradece, mano Nós mandamos quantas? Trinta? Vocês mandaram Trinta É minha Uma soma Do Edson Do Raridade Do Raridade Do Hertz É, tinha oitenta, né? Trinta Foi pra cento e dez Cento e dez, família Parabéns Obrigadão, é de verdade Satisfação Você é louco, pai Nossa, mil graus Ó, vamos agradecer o parceiro A ideia em portes Separou uns kits pesados pra nós Pesados, pesados Rapaziada Só agradeço Vitorioso Vitorioso 18k Você que é MC Que tá iniciando O seu sonho E quer ter um cordãozinho Pra fazer o seu clipe Fazer um pinhãozinho Mostrar o lifestyle Vitorioso Já chega lá nos caras Vitorioso Faz aí o efeito no beatbox Do Vitorioso 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 Que os caras tá assistindo nós Também, ó Fortalece o homem aí Fortalece o corre do homem aí Que merecedor Tá ligado? MC também que tá começando Tiver com o moneyzinho, pai Costa na loja Que não é desenrola E aí no precinho, né, pai? Não, mas se não tiver dinheiro também Pode encostar Que nós dá uma tensão legal Marxa Que é isso, inserir Na loja que é essa, parça Se você não tem dinheiro Pode encostar Que é a marcha Você é louco, pai Vamos fortalecer Dá pra mandar o último salve aí? Dá, que é isso? Último salve, marcha E aí, peixe das bombas? Peixe das bombas É o homem aqui Vai lavar minha moto amanhã, hein, truta Vamos entrar pra não lavar rápido Também, moleque, é comum, pai Mil graus Satisfação total Cê é louco, pai Nós já tá localizado Na quebrada dos caras Só os de verdade Esquece, família Vocês tem espaço lá na quebrada Onde é que vocês quiserem encostar Vou encostar qualquer gelo Ó, agradeceu Agradeceram os parceiros Das xícaras aí De uísque Nossa, é verdade E das caneca aí, ó Obrigadão pelo presente, hein De verdade Cês são foda Cês são foda Obrigado Eu já peguei a de mel, né Que nós gostamos da iluminelzinha, pai É, eu gosto dessa original Já era É um bagulho forte, parceiro Tem import Vitorioso 18k Satisfação total Tamo junto aí Seja muito bem-vindo sempre Obrigado Deus abençoe Tá ligado Tá certinho, pai Oi? Vai voltar mais uma vez aí Seja bem-vindo sempre Tá ligado Vocês têm Vocês têm realmente espaço aqui Passou no crânio? A quebrada de vocês também Se os caras falarem Mano, dá hora Me sentir inspirado Pra trocar ideia Com os moleque lá Falar a minha história Da minha caminhada Marcha, filho Pode mandar que nós troquem ideia Nós temos ideia pra trocar Com todo mundo Esquece E é isso E amanhã, ó Tem programação DJ, RJ DJ do hip-hop aí Quem gosta de um rap Hip-hop RJ Certo, o RJ vai encostar E sabadão Domingão é folga, né, pai? Porque É de ferro também, né? Sabadão Depois do sábado Eu fico estragado Sabadão O El Oliveira Vai encostar também Mas, ó Três episódios essa semana Essa semana tá pesada Entendeu? O El Oliveira Mas tá tampando duro Ó Político aí Vai encostar Não vai trocar sobre Não vai trocar umas ideias sérias aí Tá ligado? Vamos debater Por que que o Brasil tá uma merda Certo? Então se prepara, o El Você vai chegar aqui já Vixe, essa daí Sendo metralhada nas ideias, pai Marcha Sem nada de política Eu gosto, hein? Sem nada de política, pai Sobrando O El é humildade também, pai Ele é humildade Humildade Mas é isso aí, meu galera Paz e amor É, humildade Nós só falamos a brincadeira É humildade Mil graus Mas é isso, família Também não podemos deixar de exaltar O trampo das mina Do Covencast Bom dia Quebrada Certo? Vai vir um projeto novo do Bom Dia Covencast sábado MC MCN Aqui não é REN É N MCN Vai colar aí Certo? Vai dar atenção Mil graus Pra N Foda Nós vai se mover aí Pra fazer um trampo da hora Pra receber Todo mundo bem Assim como a gente já recebe Aquele padrão FIFA Que nós tem Receber todo mundo bem Trocar aquela ideia Mil graus MCN vai encostar aí Pra trocar ideia No Covencast com as meninas Já segue lá também No YouTube delas lá Covencast Já segue o Instagram Covencast Certo? Segue as meninas lá Camis A Paloma Porque mano As meninas também Tá no corre Viu a gente fazer o Fala Viu a gente fazer o Bom Dia Se inspiraram E fizeram um podcast Podcast das minas Assim de quebrada também Mil graus também Pai Tá vendo? E as minas tá vindo Com a visão diferenciada Mano Cê é louco? Com dois pés no peito As minas trocam a maior ideia Minha mulher hoje foi lá Abriu a loja Ficou na loja o dia todo Tem um posto ali na Marginal também Tem outro ali na... Que eu conheço né Na Jaco Pêssego É só mina pai Que trampa Eu acho da hora Entendeu? É só mina que trampa Pai no posto Aí mulherada As minas conquistou o espaço também Encosta pra trocar ideia No Covencast com as meninas Que as meninas tem pra trocar Certo família? Também Agradecer os nossos patrocinadores Aí Vila Clara Store Betinho Monstro Obrigado aí por tudo Se não fosse você mano Tá ligado? Eu sei que O bagulho ia chegar Mas ia demorar um pouquinho mais Tá ligado? Mas você foi um cara aí Muito iluminado Nas nossas vidas Betinho Que Deus mano Te abençoe Te dê tudo em dobro Que você tem Tá ligado? Você merece Tudo em dobro Que você tem mano Doutor Johnny Lima Também Fortaleceu aí Vai encostar pra trocar ideia Com nós Porque agora a moda É lente de contato nos dentes Então a gente vai trocar ideia Com especialistas Eu já vou arrumar logo um descontão já Aí Ei doutor Johnny Lima Ei doutor Johnny Arruma os dentes aí da rapaziada Eu quero sair da entrevista Eu faço 20 dentes Eu preciso arrumar Os quatro dentes do CISO pai Então agradecer também Eu tenho canal também Doutor Johnny Lima Betinho da Vila Clara Flor Girls Certo? Roupa de academia Pras meninas aí Chique e elegante Dá aquele treino Tá ligado? Já chama o homem lá Flor Girls Certo? Agradecer aqui a The Imports Pelo presente Rei das Canecas Vitorioso 18k Love Funk Tobacco Sempre tá mandando As essências de narguilha Pra nós dar presente Pra rapaziada Agradecer Agir Salgados Panorama A Bela Pizza Todo mundo Litico Burger É nóis Agradecer também o Charles O Charles Na loja do The Imports Tá ligado? Certo Não é que você pagou os kits Tá abrindo mais uma lojinha Tragar pra mulher dele Mais uma loja? Mas é só grife feminina? É, vai ser só feminina Pesado Tem Instagram? Tem Instagram Qual que é o nome? É NB Boutique NB Boutique E o da sua é The Imports É Douglas Imports O Instagram Pesado Pesado É Douglas Imports? Eu não marquei Porque eu sou The Imports Mas eu sou The Imports É Ah, então demorou Pode ir, Pai Marcha Dá um salve aí Tava numa dificuldade, mano Fui na igreja, Pai Ele que pregou, tá ligado? Moleque é mó luz, Pai Muita luz mesmo, moleque, mano Não vai marcar pra ir lá na igreja dele também Marcha? Marcha, vamos Nós vai na igreja Pai, eu vou falar pra você Eu tô precisando ir na igreja, hein, mano Faz uma cota que eu não vou, mano Melhor coisa Tava num dia difícil meu Poxa, o homem aqui começou a falar, Pai É, mano Começou a descer, Pai Vou falar pra você, mano Já Ok, a última vez que eu pisei dentro de uma igreja Foi o quê? Mano, faz tempo que eu não vou, hein, mano Uma cota que eu não vou, hein, mano Na igreja Preciso ir, mano Você é louco, agradecer a Deus Vamos marcar, Pai Vamos marcar, Pai Vamos marcar Vamos marcar, Pai A moção de ajunta é o que foi pra você Depende de hoje passar Mas amanhã não vai tá na conexão Lógico E aí, deixa eu falar pra você, mano E o Broder lá Tem como mandar uns kits pra nós usar no evento, não? O Broder aqui já vai fortalecer, Pai É a mesma fita Marcha, você é louco, Pai De satisfação, mil graus Total que nós puder fazer aí Fechou, vamos marcar, Pai Nós tá no contato Parça, vamos meter um churrasco aqui? Vamos Marcha Vamos meter um churrascão aqui pra comemorar? Vamos Já vou chamar todo Ó, Cami, você tá assistindo? O Tim, você tá assistindo? Vamos fazer um churrascão coletivo Ela vai fazer Tem que ser um dia de sábado, Pai Um dia de sábado Churrascão Churrascada com as melhores carnes, foda-se Nós merecemos tudo do bom e do melhor Esquece, filho Eu tenho o teu contato ali que caiu do caminhão Sofre, pai Esquece Top Brigadão aí, mano Vamos fazer essa correria aí mesmo Vamos fazer essa conexão aí Os moleque encostar Deu certo Espaço aí lindo pra nós aí Trocar uma ideia Tirar um barato Se sentir bem, pai Você é louco, pai Tem poucos dias que eu encosto assim Que eu se sinto bem mesmo Pra ficar tranquilo Tranquilo, mano Só luz E família, nós precisamos agora de fato Encerrar Porque, mano, você é louco O horário já deu Amanhã tem que levantar cedo ainda Que é o sextou, né? Amanhã é o sextou, pai Amanhã é o sextou Amanhã às 5 horas da manhã de pé, pai Entendeu? É isso, família Já se inscreve, curte, compartilha Segue no Instagram Muito obrigado por tudo Se quiser me seguir no Instagram João Teixeira 011, certo? Eu só tô postando conteúdo referente ao podcast Certo? Se quiser seguir ele Chod Chod com T no final CHU JIT E o seu? Black Shark Oficial E o seu, Edilson? Edilson Tebato E o seu, Bruno? Nope Oficial Isso E também, rapaziada do Fala Se você não conhecia o Vitorioso 18KJ Você tá moscando Segue lá, pessoal Segue o cara lá, mano Segue, mano Por favor Se vocês seguirem Se vocês seguirem lá Fala Vim pelo Fala Quebrada Nós vamos fazer uma açãozinha da hora com vocês Vai, né? Motherfucker Follow the guys Acredito E também Fortalece a loja do homem lá Demport Demport Certo, família? Dá aquela atenção Tamo junto